Salve, salve, família. Boa noite. Esse aqui hoje é um dia histórico nessa casa. Estamos lançando a Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop e que, para nós, é um sonho, uma realização. A ocupação da juventude, a ocupação da periferia, a ocupação da favela, a ocupação da cultura popular e urbana dentro desse espaço. A LERJ tem vários nomes, dentre eles a Casa do Povo. Mas, na maioria das vezes, o que vemos aqui são medidas antipovo, medidas que não valorizam os nossos aspectos. Uma das principais informações que nós recebemos do movimento hip hop ao começar a trabalhar aqui dentro da casa é a eterna criminalização. Criminalização da cultura, criminalização dos corpos, das identidades e dos aspectos relacionados à cultura. E, bom, ocupar isso aqui hoje, cheio de gente preta, gente favelada, gente estilosa, esses blacks, esses dreads. Na moral, máximo respeito, família. Vou passar aqui para os nossos mestres de cerimônia, que vão também aqui se soronear essa atividade, vão fazer, de fato, a cultura hip hop ocupar esse espaço. Eu sou uma amante da cultura, não sou uma artista da cultura, não sou uma produtora cultural. Então, abrir e colocar esse espaço aqui também, da gestão da mesa, juntamente com a cultura, é valorizar e expressar, de fato, a potência. Então, não vou apresentar, porque esses aí, primeiro, que já estão mais do que apresentados, e eles mesmos vão falar por si, vão contar a sua história. Então, passa aí. Salve, salve. Gratidão, deputada. Gratidão a todos e a todos os parlamentares que apoiaram nessa missão. Sou Flávia Souza, atriz, cantora, coreógrafa, escritora. E estou aí no hip hop já desde 1996. Comecei como Biguel, depois comecei a cantar, a invadir os palcos. E estamos aí nessa missão de implementações de leis, de políticas públicas, ocupando esse espaço. E a gente espera que essa frente parlamentar, estadual, em defesa do hip hop, de todo o hip hop, que ela seja ampla e que a gente consiga viver dessa arte, definitivamente. Salve, salve, galera. Eu sou o Xande MC, cria lá do Jacarezinho, Manguinhos. Sou produtor cultural, cria de batalha, de roda de rima. E é muito importante estar aqui, fico muito feliz. Eu, como uma galera da nova geração, poder estar aqui vendo vários caras que, pô, eu só ouvia falar o que eu via na internet, o que eu via no YouTube. Então, para nós, é muito importante estar essa galera aqui, junta, reunida, buscando uma melhoria para o hip hop, buscando estar junto mesmo, ainda mais comemorando esses 50 anos. Então, é isso, galera. Vamos que vamos. E é isso. Quando eu disser hip, você diz, hein, hop, hip, 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 hop, é isso. Só fé. Para começar comprando essa mesa aqui, linda, eu queria chamar uma mulher que é uma das pioneiras da cena do rap aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Lançou o som na sua primeira coletânea, que foi lançada por aqui. E, pô, a dama do rap. E eu queria chamar a Ed Weller para compor essa mesa aqui, por favor. Seja bem-vinda. Agora quero chamar aqui a nossa querida. Ela realmente chegou e falei, olha, eu gosto quando você fala, hein? A nossa querida deputada Verônica Lima, representante aí da cultura. Seja bem-vinda. Para compor a mesa também, eu queria chamar a Juliana Caetano, que é uma das representantes do Ministério da Cultura, onde busca implementar e fomentar também a cultura. E é isso. Agora também, para compor essa mesa, quero chamar aqui esse maravilhoso grafiteiro que está fazendo história, que vai continuar fazendo história, que também faz parte aqui da construção dessa frente parlamentar, Márcio Grafite, pode chegar. Para compor essa mesa também, eu queria chamar uma deputada também aqui da casa, que também está na briga aí com a gente em prol do hip-hop. Então, eu queria chamar aqui para compor a mesa também a deputada Renata Souza. Salve, salve! Agora, para fechar aqui a nossa mesa maravilhosa, quero chamar esse querido, que eu tive a honra de cantar com ele, nesse carnaval, falando sobre fé. A gente precisa de fé para estar aqui, para dar continuidade. O nosso querido deputado federal, pastor Fernando Henrique Vieira. Pastor Henrique Vieira. Agora a mesa está composta, vamos dar início. Passando aqui, então, família, está ficando bonito isso aqui, está ficando cheio, está ficando até calor. A mesa está show, umas mulheres aqui bravas, uns caras também que mandam, estamos que estamos. Gente, olha só, vou dar só uma orientação para vocês a pedido da TV Alerj, antes de a gente começar aqui. Hoje é que está sendo gravado e também transmitido pelos canais da Alerj. Uma das coisas que eles nos pediram é que a gente fale com três dedinhos, afastado do microfone, para que a gente consiga reproduzir o som na TV. Então, tem toda a técnica de som envolvida, e vou pedir aí para vocês isso. Mas é isso, família. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Cheguei nessa casa em 2019, no meu primeiro mandato, e hip-hop era algo que pouco se falava aqui. Embora já houvesse a lei que o movimento conseguiu produzir, junto ao deputado estadual, à época, Marcelo Freixo, ainda tinha um enorme desafio de criminalização. A ideia é que a expressão máxima da cultura do hip-hop que hoje é vista a partir das rodas culturais eram, na verdade, rodas de marginalidades, rodas de pessoas que estavam cometendo delito pela sua própria ser e existir era muito grande. Ao longo dos anos, a gente foi trabalhando aqui em cada fala, em cada proposição, hora voltada para o hip-hop, hora proposições que poderiam chegar até essa juventude, sempre debatendo, tendo um marco aqui, inclusive, de, ao trazer a situação dramática que aconteceu lá na Batalha do Mantém, em Cabo Frio... Máximo respeito, Cabo Frio está na casa. A gente conseguiu um amplo apoio dos deputados aqui. A ideia é que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro chegou atirando numa roda, destruindo equipamentos de som, assustando moradores, familiares, idosos, crianças que ocupavam aquele espaço, foi muito forte. E ali, para a gente, é um marco. Chega de criminalização do hip-hop, basta. E, daqui para frente, gente, é só vitória. É vitória porque a gente vai construir políticas de incentivo, políticas de fomento, a partir da realidade do próprio hip-hop. Ter conseguido implementar, junto à FUNARG, o primeiro edital de rodas culturais foi esse passo. Conseguir, junto ao Ministério da Cultura, com muitas vozes, não é, Verônica? Levar o debate do cinquentenário do hip-hop, é uma outra vitória. E, daqui da casa, a gente segue produzindo proposições que possam tanto trabalhar na efetiva descriminalização do hip-hop, como toda cultura negra afrodiaspórica sofre intensamente com essa criminalização, mas promover também esse segundo aspecto, que é o aspecto do incentivo e do fomento. Então, criar a Semana Estadual do Hip-Hop, tombar como patrimônio cultural as rodas culturais do hip-hop, também começar a pensar, protocolar aqui na casa, projetos que falam do hip-hop na escola e da batalha estadual da rede estadual de ensino é parte dessa proposição. Enquanto eles vêm com o NEM, o Novo Ensino Médio, a gente mostra que, para combater violência na escola, para combater evasão escolar, o hip-hop é a ferramenta do futuro. Porque a educação popular... O hip-hop é a educação popular, é oratória, é ritmo, é poesia, é literatura, é historiografia, sociologia. São muitos conhecimentos científicos envolvidos. Em cada artista do hip-hop, seja ele do elemento que for, carrega em si uma alma crítica e criativa que expressa uma percepção sempre à frente do tempo e que a arte sempre ande à frente do tempo para nos lembrar para onde a nossa luta deva caminhar. Então, quando a pandemia chegou do Covid, nós tivemos que parar as nossas atividades, foi a produção, muitas vezes artística, e o hip-hop também inserida nela, que nos deu motivação. Quando a vida parou de fazer sentido, foi a arte que tocou no nosso ombro e falou levanta e anda. Levanta e anda, porque a vitória vai chegar. E a vitória está chegando, família. Esse dia é histórico. Na moral, 50 anos não são 50 dias. A gente está falando da cultura que liberta mentes, que salva a nossa juventude, que dá um sentido de futuro para a periferia. Isso aqui é arte. Para quem duvida, grafite é arte. Para quem duvida, b-boy, b-girl é esporte olímpico. Para quem duvida, DJ é um... Não vou nem xingar, desculpa. Um grande profissional. Na moral, gente. Na moral, família. Os elementos estão aqui. Sem os mestres de cerimônia, sem chante, sem Flavinha. Como é que a gente ia colocar essa energia aqui? Energia é junto, ó. Se é ancestralidade. A gente não está em roda, porque o auditório não permite. Mas a energia a gente está jogando aqui no meio, ó. Pou! É isso. Se ligou, família? Vamos juntos, então, fazer esse dia o dia mais histórico dentro dessa casa, ocupando, sim, com a juventude, com a sua estética, com a sua identidade, para dizer, agora, hoje, a gente pode dizer que essa pode ser a casa do povo. Hoje vai. Hoje vai. Vamos lá, então, família? A frente aqui está sendo fundada. Eu sou a presidenta da frente, mas temos diversos deputados da casa que compõem a frente, que apoiam a frente. Ao longo dessa semana, muitos deputados mandaram seu apoio em forma de vídeo. Deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputado Carlinhos BNH, que é presidente da Comissão de Esporte e Lazer da casa. Conseguimos diálogo com a Secretaria de Esporte e Lazer também para acompanhar os trabalhos dessa frente. Também conseguimos diálogo com a SUDERJ, com a Secretaria de Educação, justamente para fazer desse espaço um fomento real de políticas para o hip-hop. Então, a gente tem aqui na casa a deputada Renata Souza, que é membro da frente. Temos também na casa nossa querida Verônica Lima, que é presidenta da Comissão de Cultura dessa casa. e também é secretária-geral da frente. Então, sem ela, sem também deputado Andrezinho, que daqui a pouco vai chegar, esse trabalho aqui não seria possível. Então, vamos juntos, família, vamos em defesa, porque quem ganha, hoje quem está ganhando não é A, não é B, não é C, não é D, é o hip-hop. Então, vamos juntos. Passar agora para a secretária Verônica. Vai lá, família. Eu vou falar de pé, porque eu sou estatura mediana. Primeiramente aqui, boa noite a todas as pessoas. Eu quero dar aqui um salve aqui para todo mundo que está compondo a mesa junto comigo, os parlamentares, deputado federal, pastor Henrique Vieira, a brava deputada Renata Souza, essa deputada maravilhosa, jovem, batalhadora, precursora nesse debate em defesa do hip-hop, que vai presidir a nossa frente parlamentar, que é a deputada Dani Monteiro. Agradecer imensamente porque a manifestação cultural hip-hop é uma temática muito importante da cultura, e hoje eu estou como presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, então eu quero agradecê-la porque me convidou para fazer parte dessa frente parlamentar. E eu quero muito brevemente dizer duas ou três questões que eu acho que são importantes. A primeira delas é que a gente sabe que nós estamos ainda vivenciando uma quadra histórica muito difícil, agora menos do que antes, mas de muito ataque, de muito ataque à juventude negra, periférica, de muito ataque às mais diversas manifestações culturais do nosso povo, e evidentemente que não poderia ser diferente com o hip-hop. Foi assim também com o hip-hop na última quadra histórica, os ataques que a gente vivenciou. Eu acho que frente parlamentar serve para um monte de coisas, para um monte. Primeiro, para fazer denúncia toda vez que as nossas rodas de rima forem atacadas, como são costumeiramente atacadas no território periférico. Mas serve também como espaço de escuta, de organização popular, de organização daqueles e daquelas que estão resistindo e produzindo cultura no território periférico. A frente parlamentar, ela tem que servir também e fundamentalmente para um processo de formulação de leis, para a gente lutar para que as leis em defesa do hip-hop se manifestem. Eu apresentei algumas, estou só com cinco meses de mandato, mas apresentei uma lei que eu quero muito, deputada Dani Monteiro, que a gente trabalhe junto para aprovar no âmbito da Assembleia Legislativa. é a lei que cria o incentivo de desenvolvimento do movimento cultural hip-hop fluminense e da outras providências. Aqui, a gente tem todas as manifestações do hip-hop, a dança, os DJs, o grafite, está expresso aqui, porque o hip-hop, ele tem que ser reconhecido. E as manifestações culturais precisam de fomento, precisam de reconhecimento e incentivo do poder público. E é isso que a gente visa fazer com essa lei que eu apresentei na Assembleia Legislativa. Nesse novo tempo histórico, a partir da eleição do presidente Lula, a gente não tem mais ataques às manifestações culturais, a gente tem acolhimento. Eu estive em Brasília três ou quatro meses atrás, fui recebida pela ministra Margarete Menezes e lá a gente fortaleceu a pauta também do hip-hop, que está fazendo 50 anos esse ano. E a gente precisa ter, por parte do Ministério da Cultura também, investimento para que esses 50 anos sejam celebrados em grande estilo. Viva a luta do povo por acesso à cultura, viva a Frente Parlamentar, viva a deputada Dani Monteiro, precursora dessa luta na Assembleia Legislativa e viva o hip-hop. Vamos junto, pessoal. Máximo respeito, deputada Verônica. Então fizemos barulho para a fala da Verônica e agora vamos fazer mais barulho ainda porque vem a nossa dama do rap, a nossa rainha, Ed Beller. Boa noite. Boa noite. Vou ficar de pé também, porque não aguento ficar sentada não, gente. Boa noite a todos, a todas e a todes. Paz e respeito a todos os representantes Zulus que estão aqui também. agradeço a presença dos hip-hoppers do Estado do Rio de Janeiro e aos parlamentares e secretários aqui presentes. Peço a licença para assim dizer que hoje eu não estou aqui somente como rapper, advogada, mulher negra, Ed Wheeler, mas como a liderança ativa e constante do movimento hip-hop do Estado do Rio de Janeiro, podendo assim dizer, representando 92 municípios desse Estado. Hoje, realizamos um marco histórico junto com o cinquentenário do hip-hop. Abre-se o protagonismo de novas articulações, parcerias e diálogos políticos com a cultura hip-hop no Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a velha escola que, na década de 80 e 90, desbravou caminhos para que todos os elementos da cultura hip-hop, o break, o MC, o grafite e o conhecimento chegassem até aqui. E agradeço imensamente a nova escola com as rodas culturais que resistem, persistem e mantêm por amor e paixão que essa cultura sobreviva nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Agora, faz-se necessário que esta renomada Casa Legislativa, e, lógico, eu já anseio também que a Câmara dos Vereadores siga o mesmo caminho, receba como uma carta de intenções que as ações da Frente Parlamentar se desdobrem em dotação orçamentária para o movimento hip-hop. Abertura, sim, de projetos de leis que nos contemplam em parceria com os nossos grupos. A construção de um fundo cultural de hip-hop para os municípios. Reflexão, inclusive, em montar inventários municipais, como foi realizado no Infam Nacional. A identificação que esses agentes culturais e artes educadores mereçam ser remunerados pelos trabalhos realizados. A descriminalização dos trabalhos realizados nas rodas culturais. A identificação de pontos de cultura, pontos de memória do hip-hop, bem como a cessão de imóveis do Estado que estejam abandonados ou parados para que nós possamos realizar nossas casas do hip-hop e o nosso museu do hip-hop. Entre outras coisas, que nós temos listado. Enfim, viabilizar ações planejadas onde fique claro a nossa total integração não só com a Secretaria de Cultura, mas com a dos esportes, da segurança pública, das mulheres, de direitos e outros. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui e ser respondida sempre que eu pergunto a todo mundo qual é o meu papel dentro da cultura hip-hop. Qual é o nosso papel dentro da cultura hip-hop? Então, eu deixo o legado e começo a passar o bastão para a nova escola que está, inclusive, aqui presente e que me devolve a total legitimidade de que esse movimento verdadeiramente salva vidas. sigamos com a construção nacional. É isso. A energia lá em cima, família. Vou passar agora, então, a palavra para a deputada Renata Souza. Renata Souza é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres, perdão, dessa casa. Mas você. Dani, que alegria, que emoção e que orgulho ver a nossa presidenta, Dani Monteiro, articulando essa luta do hip-hop aqui na Assembleia Legislativa, mas trazendo para dentro dessa casa o povo preto, a juventude preta que constrói a possibilidade de ser, estar e existir enquanto cultura, enquanto expressão da luta cotidiana da nossa juventude preta. É por isso que eu fico feliz, Dani, de estar compondo essa mesa e compor e lutar para que a frente parlamentar em defesa do hip-hop seja uma frente que, de fato, ecoe aqui dentro dessa casa. Então, Verônica Lima, minha querida parceira, pastora Henrique Vieira, que está aqui trazendo todos os elementos e também essa composição com o Ministério da Cultura, essa composição com os fazedores e fazedoras do hip-hop do Estado do Rio de Janeiro é fundamental. Então, eu estou muito feliz em saber que vocês constroem a luta cotidiana. Então, eu fico muito feliz de ver aqui o Bruno Rafael, fico feliz de ver a Rafa Guza, fico feliz de ver meu mano Wesley lá de Acari, porque a gente sabe o quanto que é fundamental que o povo preto da favela da periferia construa. E eu não tenho dúvida que o hip-hop é também essa expressão de diversidade. Temos mulheres, temos crianças e diversidade de expressão também. Então, quando vocês chegam dentro dessa casa legislativa que não querem pessoas como nós, pessoas pretas, mulheres, que vêm da favela e da periferia, construir forma de ser e estar também na política, é uma ousadia que vocês impõem ao poder político do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Contra com a nossa mandata, aqui também articulando, junto com o Dani Monteiro, aí a defesa do hip-hop. E digo para vocês que eu vou cometer uma pequena gaf, ainda que falte um minuto. Nunca vi político falar tão rápido. É porque eu vou ter que cometer uma delicadeza que é sair correndo lá para a medalha da Maria dos Camelôs, nossa querida amiga que está aí lutando pelo povo do trabalho informal, pelos ambulantes, pelos camelôs. Mas eu não podia deixar de passar para fazer essa saudação à nossa querida presidenta Dani Monteiro pela essa expressão tão fundamental que é o hip-hop. Um beijo no coração de vocês. Contem comigo. Maravilha. Está muito dinâmico, porque tem muitas atividades acontecendo. A deputada Verônica também vai precisar sair, só que a assessoria dela vai continuar daqui acompanhando. Família. Esse é um momento de celebração, é um momento festivo. Essa frente parlamentar é espelhada, inspirada na frente que o movimento fomentou nacionalmente. E eu acho que esse é um aspecto importante para ser dito. Essa não é uma frente de iniciativa única e exclusiva dos parlamentares. Os parlamentares recebem a demanda do movimento hip-hop e, por isso, passam a fundar essa frente, não só no âmbito nacional, do parlamento nacional, mas vem também fundando nos estados e municípios. inclusive hoje aqui na casa ainda não me confirmaram aqui, mas acho que a gente tem até vereadores que fundaram a frente em seus municípios. Então vai ter muita coisa aí. Vamos acompanhando aqui. Eu vou passar a fala agora. Afinal, esse é um momento festivo, mas é um momento também que a gente vai começando a pensar o que será o grupo de trabalho formado por essa frente. E ter aqui a presença do Ministério da Cultura na figura de Juliana Caetano é fundamental, porque fala sobre essa ligação interinstitucional e intermovimento que a frente precisa fazer para ser próspera. Então vai lá, Juliana. Gente, boa noite. Então, primeiro, eu quero, claro, cumprimentar vocês aqui em nome do Ministério da Cultura e do governo federal. Não só os parlamentares todos aqui envolvidos, como todos os fazedores de cultura, artistas, produtores culturais que estão aqui, principalmente o movimento hip-hop. Mais do que cumprimentar, eu acho que é fundamental parabenizar a iniciativa dessa frente, porque a gente sabe o quanto é importante, ainda que, infelizmente, seja necessário, defender não só a cultura hip-hop, mas toda a cultura periférica, as culturas populares, aquelas culturas que não são as mais comerciais, mas são as mais fundamentais na formação do pensamento crítico, na formação humana. E, nesse sentido, agradeço muito a Dani pelo convite de estar aqui e parabenizo todos os parlamentares envolvidos nessa iniciativa. e o que eu quero conversar com vocês, justamente, é que, bom, vocês sabem que o Ministério da Cultura está sendo reconstruído, e está sendo reconstruído porque foi atacado, destruído, assim como toda a cultura no país e as políticas culturais nos governos Temer e Bolsonaro. E o que eu acho que a gente tem que ter em mente é que não pode depender de um governo ou de outro governo o investimento na cultura. O que a gente precisa conseguir é produzir políticas culturais, garantir, em lei, o direito à cultura, o investimento no hip-hop, a manutenção dos espaços culturais, dos movimentos, daqueles que vivem de cultura, poder viver de fazer cultura é fundamental para a gente. Vocês sabem que a gente está num momento em que há uma grande expressão justamente dessa mobilização, que é a distribuição de recursos, a maior que já houve pelas leis Paulo Gustavo e Orde Blanc, que foram construídas pelos movimentos sociais, junto aos gestores e parlamentares. Então, é isso que a gente está vivendo agora, no momento de distribuição desses recursos. E, este ano, a gente tem ainda uma coisa muito importante, que é a Conferência Nacional de Cultura, que produz o Plano Nacional de Cultura e as metas a serem alcançadas. O hip-hop precisa estar nessas metas. Vocês precisam fazer parte do Plano Nacional de Cultura, estar na conferência. As etapas municipais são em setembro e as estaduais em outubro e a pauta do hip-hop precisa estar lá. Então, para finalizar, eu quero manifestar a minha admiração pelo trabalho de vocês, pelas artes da palavra, ainda que o hip-hop seja uma arte da palavra musicada, mas eu, como profissional da letra, sou entusiasta disso, do hip-hop, do rap, do cordel, das culturas populares, enfim. E, para finalizar mesmo, queria lembrar as palavras da professora Nilma Lino Gomes, que diz que o movimento negro é educador. E o hip-hop se confunde com o movimento negro, o hip-hop é educador, é formador do pensamento crítico e é não só incrível, como necessário, absolutamente necessário. Então, parabéns. Muito obrigada. 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 O que está acontecendo aqui, gente, ao mesmo tempo? Mas vamos lá, então, família. Passar agora a palavra para o nosso representante aqui do movimento hip-hop também, que está na mesa, representando o grafite, que aqui no nosso país tem líderes políticos que pintam muros artisticamente grafitados de cinza, enquanto o grafite brasileiro é reconhecido mundialmente não só no seu formato artístico, mas até mesmo na sua produção metodológica. A ideia dos grafites vazados e coloridos por dentro é uma tecnologia, é uma ciência brasileira, até porque o jet é caro para caramba. Então fica difícil. Mas vamos lá, então. Márcio está aqui na casa. Márcio Grafite, palavra sua. É uma baita responsabilidade estar aqui nessa mesa, aqui compondo, mas eu fico muito feliz. Queria agradecer aos meus amigos por estarem aqui e saber que vocês são importantes que a gente andou muito e andou bem até chegar aqui. Então é isso. E principalmente o meu grande amigo Marcelo Iuca, que foi o cara que me botou nesse universo do grafite. O grafite do Brasil se diferenciou do mundo, ele criou o próprio estilo. hoje em dia você tem referências mundiais, você tem o grafite indígena, você tem o grafite com a estilo gravura, você tem o grafite feminino também lutando pela inclusão e pelos direitos das mulheres no Brasil. Tudo isso amarrado pela cultura hip-hop. E o mais legal também é que a gente criou esse diferencial e se transformou numa referência para os criadores do hip-hop em Nova York. Então, quando os caras vêm para cá, eles identificam e falam vocês criaram o que a gente pensou lá atrás. Entendeu? Vocês fizeram o fundamento principal de levar o hip-hop a ser uma ação política, de ser uma ação de entretenimento também, de ser uma ação de amor e de direito dos jovens e negros, latinos e locais onde de região periférica. Então, na verdade, a gente respeitou e respeita esse fundamento. Eu, como Zulu Nation, sei ter esse reconhecimento porque também tenho contato com os caras, assim como pessoas que eram, que, de certa forma, eu era fã, hoje em dia são meus amigos, eu falo e eles reconhecem isso, que a gente criou esse diferencial. Então, fico feliz feliz de estar aqui e também de estar ao lado de Ed Wheeler, que, para mim, é uma referência gigante e que deve ser reconhecida, deve ser reconhecida pela sua potencialidade, por ser uma das primeiras a fazer uma cipher no Rio de Janeiro, lá na década de 90, quando nem se falava em cipher. Então, é importante a gente levantar isso e reverenciar pessoas que abriram um caminho para a gente chegar onde a gente chegou. Chegar aqui é muito importante, a gente tem muito o que construir, mas a gente construiu uma bela história de hip-hop até hoje. Está lindo isso aqui, hein, família? Vamos que vamos. A assessoria da Dani Balbi pediu para avisar que também está aqui, está acompanhando o evento. A deputada não conseguiu vir hoje, mas ela também acompanha que é entusiasta da nossa frente. Anunciar também a presença que está na casa ao nosso vice-presidente da frente, o deputado Andrezinho Siciliano. E aí, passar a palavra agora por último e não menos importante àquele que é quase meu amigo, mais ou menos. Agora o quê? Agora dá para falar. Ele é quase amigo, ele é um irmão, gente, de alma, de vida, de luta, de coração. Vamos lá? Tua vez, deputado federal Henrique Vieira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, um prazer enorme estar aqui com vocês, estar ao lado da Dani Monteiro, uma amiga, uma irmã, uma referência. Eu aprendo todos os dias com essa companheira e estou me aproximando cada vez mais da cultura hip-hop, da revolução que ela significa, muito por conta de tudo que tenho conhecido por meio do trabalho que ela faz aqui. E eu estou absolutamente convencido que hip-hop é revolução, hip-hop é educação emancipadora, hip-hop é emprego, é renda, hip-hop é direito, é patrimônio cultural, é dever do Estado reconhecer a cultura que vocês fazem e a revolução que vocês são. Isso tem a ver com o edital, com o fomento, com o investimento, com proteção, para que vocês possam decolar, ganhar esse mundo, construir as suas vidas. Lá em Brasília, o nosso mandato negro popular também está lutando pelo hip-hop. Nós fizemos uma indicação ao presidente da República para que o hip-hop seja formalmente inserido em todas as escolas do Brasil. e nós queremos lutar para que isso se concretize de fato. Então, assim, nosso mandato está lá com os pés no chão. Eu também, galera, vou terminar aqui dizendo para vocês, eu sou pastor também, mas não se assustem. Não tem nada a ver com esse fanatismo religioso, careta, preconceituoso, sem amor no coração. Não tem a ver com esse cristianismo colonizador embranquecido que tem chicote na mão. O meu Jesus é preto e é de Nazaré, é do Amém, é do Axé. E eu queria também dizer isso para vocês, que a fé não precisa ser espada, não precisa ser fuzil, não precisa ser pedra, a fé pode ser papo reto, coração aberto, consciência e revolução. Então, também acredito que hip-hop faz isso. Eu sou um tanto quanto corajoso, eu estava quietinho aqui na boa quando o Felipe Machado disse assim para mim, não vai fazer uma poesia, não? Só que naquele momento faltavam exatamente dois minutos para a minha fala. Daí, em dois minutos, eu vi que tinha um papel aqui e uma caneta. Eu falei, ah, rapaz, sou um homem negro, bora com coragem. Aí eu fiz uma pequena poesia que acho que é a mais curta da minha vida, em dois minutos e meio. Se for bom, maneiro, se não for bom, maneiro também. porque a parada é a coragem, não é? Cadê? Onde é que começa? Está aqui, ó. Vamos nessa. Jesus é preto, papo reto, mais que certo. Estaria numa roda de rima mandando a letra, fazendo verso. Voz firme contra a violência e o caveirão. Jesus estaria numa roda de rima na favela dizendo que a própria favela é revolução. grafitando o muro, mudando o mundo, ampliando a consciência e para os poderosos, não batendo continência, justa desobediência. Jesus é preto, do amém e do axé. O que importa é o amor, muito mais do que a fé. Viva o hip hop, revolução preta popular, cultural da periferia. Nossa arma é nossa arte, nosso punho é nossa poesia. Atenção, família. Uma poesia dessa, realmente. A gente vai trocar agora, a gente vai para o segundo sete, a gente vai pedir, por favor, para quem está na porta para ocupar os lugares. Tem bastante lugar para sentar, para sentar. Eu queria pedir uma coisa aqui. Ed Willian, por favor, você que é importante, autografa o tiro inicial aqui, por favor, valeu? Olha! Essa daí é da antiga mesmo, toca de disco. 30 anos de tiro inicial, hein, gente? Arrasou, parabéns! Todo mundo vai querer esse vinil, não é não? A gente está descobrindo quem tem, não é? Márcio Grafite se escondendo aí o jogo. 30 anos. Assinado pela Dama do Rap. Muito bom, muito bom. Galera, para dar continuidade aqui no nosso cronograma, eu queria chamar umas minas muito bravas, tá ligado? Que vieram lá da Serra também, dar um tempo, lançar um palco aqui para a gente. Eu queria que vocês fizessem muito barulho para o Labdellax, fazendo favor. Satisfação alerge, Labdellax na casa. Gratidão por esse momento. É muito importante, como primeira banca formada apenas por mulheres da região serrana, fazer parte desse momento. E a gente agradece muito aí vocês por estarem dando essa oportunidade. Bom, a rima que a gente vai lançar agora faz parte de uma música que a gente vai lançar como banca, a primeira música da banca. E vai ser sem o beat mesmo, e eu espero que vocês curtam da mesma maneira. Segue a gente lá no Instagram, que vocês vão ficar por dentro aí dos lançamentos. Pode ir? Canta cheio de autotune e não sei o que tá falando. Rap de branco, rap de branco. Rima cheia de clichê e acha que tá abafando. Rap de branco, rap de branco. Essa rima tá fervendo porque eu tô borbulhando. Tô cansada de aturar e cheia de passar pano. No meu show eu não dou palco pra atitude desses mano. Abusador se liga, tua hora tá chegando. Mano, quanto esforço pra gostar de uma mulher. Não podia ter celulite, nem estria. Qual é? Não é à toa que a tua ex se perdeu na minha cama. Eu trato que nem rainha, por isso que ela me aciona. O certo é o certo, o errado é o errado. O que é isso? Ah, vamos embora então. Ah, canta cheio de autotune e não sei o que tá falando. Rap de branco, rap de branco. Rima cheia de clichê e acha que tá abafando. Rap de branco, rap de branco. Essa rima tá fervendo porque eu tô borbulhando. Tô cansada de aturar e cheia de passar pano no meu show. Eu não dou palco pra atitude desses manos. Abusador se liga, tua hora tá chegando. Mano, quanto esforço pra gostar de uma mulher. Não pode ter celulite, nem estria. Qual é? Não é à toa que a tua ex se perdeu na minha cama. Eu trato que nem rainha, por isso que ela me aciona. O certo é o certo, o errado é o errado. Foda-se que é teu amigo, esse comédia do caralho. Tô colada com as mina, tamo cada vez mais forte. Tá bolado, senta e chora que minha língua é igual chicote. É que a gata é preta e enjoada, não dá mole pro azar e nunca contou com a sorte. Com a língua fiada, é misca baça, é o bizarnear largando o laço nas rimas. Estética fina, diferenciada, muito costurada, favela de chique. Cês nem sustentam o que falam, que os amiguinhos faz, tu não conta. Só dou papo reto, não abraço mancado, não leve, só tem as jovens bravas. E lança o cast que eu te noto, o som só pose pra foto. É que nem acreditava hoje, convocar pras faixas, só acionava pro baile pra jogar raba, pra jogar raba. Fique chave mestre abrindo diferentes portas, sabendo a diferença de quem tava lá, de quem nunca foi, de quem só disse. E nesse jogo de tabuleiro, qual peça é você? Criar da rua sete, aprendi com o seu sete. Quem não dá conta, presta conta, atua com juros, eu vou cobrar. Vim apropriando do que já é meu, cê tem bem gostoso, vem quem sentar. Pé que sim é outro patamar. Baby, pra mim, cê sempre foi banco e não escada, e não escada, e não escada. Meu flow diferenciado, boom-bap, ritimizado, rap negro swingado, não dá pra acompanhar. Música pra toda gente, minha levada é diferente, na tua mente eu aluguei, uma mansão de três andar. Meu flow diferenciado, boom-bap, ritimizado, rap negro swingado, não dá pra acompanhar. Música pra toda gente, minha levada é diferente, na tua mente eu aluguei, uma mansão de três andar. E na tua mente eu aluguei, uma mansão de três andar. E na tua mente eu aluguei, uma mansão de três andar. E na tua mente eu aluguei, uma mansão, uma mansão, uma mansão de três andar. Valeu! Se eleve delas! Gratidão! Gratidão! Que maravilhosas! Arrasou! É isso, gente, a gente precisa entender que a nossa cultura hip-hop surge com essa proposta da manifestação cultural afro-brasileira, dela dar continuidade pela luta da liberdade do povo negro. Então, gente, continuando aí, nós vamos para o nosso próximo set. É isso. E para compor essa mesa aqui, desse próximo bloco, eu queria chamar o deputado estadual, o professor Josemar. Professor Josemar, salve! Queria chamar também aqui a nossa querida professora Rose Alves. Todo mundo teve uma professora, um professor, não é não, gente? Para convocar nessa mesa também, queria chamar meu professor Rico Neurótico. Salve, salve! Para compor também essa mesa, quero chamar a nossa querida Cauê Guajajara, MC. Salve o povo indígena! Salve, salve, salve! Grande representatividade! Agora, outro mestrão aqui também para compor essa mesa, eu queria convidar o DJ Mestre Alipê. Olha ele! E também para compor essa mesa, vamos chamar o DJ Mahamed Malok. Salve! Olha, o pessoal está saindo da Sarkopa, legal, hein? O pessoal está saindo... É o pessoal da antiga... A mesa está linda... Quem está aí na porta, por favor, gente, ocupe os lugares, sentem. Tem umas cadeiras vazias, no vídeo vai ficar feio. Chega mais, chega mais, ocupe esse espaço aqui, fica aqui dentro mesmo. Também tem aí a presença do deputado Andrezinho Ceciliano, que está aí acompanhando, que está presidindo também. agradecemos. É com vocês. Valeu, valeu, Flávia, Xande, estamos juntos. Antes de passar aqui a palavra para a mesa, anunciar algumas autoridades presentes, que não vão fazer uso da palavra, mas estão aqui acompanhando e fortalecendo o movimento hip hop e o lançamento dessa frente. Então, Júlia, pela Secretaria Estadual de Cultura. Flávio, assessor do vereador Edson Santos. João Moura, que é assessor do Ministério dos Direitos Humanos. Salve, Silvio! Cadu, que é assessor da vereadora Mônica Cunha. Valeu, Cadu! Tem aqui também presente a assessoria da deputada estadual Marta Rocha. Sami Brasil, que é muito conhecida no movimento, mas está aqui também como assessora da vereadora Thaís Ferreira. Sami Brasil. Está também aqui o representante da Suderge. Suderge está na casa também pensando que hip hop é esporte. Dere Gomes, da Faferge. Iago, assessor da Luciana Novaes, vereadora. Está na casa também. Família, depois eu volto com mais presença, que tem muita gente importante, querida para o movimento e também para a política que está na casa, vamos fazendo aos poucos. Vou passar aqui então a palavra. Primeiro, cadê ele? Cadê ele? Está aqui, olha. Ele que é um dos grandes prepulsores aqui. Você mesmo, Rico? Não fica olhando assim, não. Sem ele também o movimento das rodas culturais estaria um pouco mais atrás, não é, galera? Então vamos aí fortalecer, faz barulho para o Rico. me deixaram igual Roberto Carlos aqui. Vou ter que tirar o microfone, desculpa. É, primeiramente, boa noite para a geral que está presente aí. Muita saúde, paz, prosperidade. Boa noite aqui para a frente parlamentar, para a geral, senhores e senhoras deputados e deputados. Sou rico neurótico, venho lá do complexo do Alemão, de uma realidade que é bem diferente da Zona Sul, para começar. E se não fosse o hip hop eu não estaria aqui falando para vocês. Com certeza eu estaria morto por ser um preto, pobre, ou pardo, índio. Estão entendendo? E infelizmente, esse seria meu destino se não fosse o hip hop. Conheci o hip hop em 2005, conheci o hip hop muito antes de 2005, mas comecei a fazer em 2005, na Batalha do Real. Máximo respeito ao César que está presente. Passa muito barulho para César, Chuyang. Muito obrigado, irmão. E lá eu comecei a rimar, fazer freestyle. Aprendi a ser MC, mestre de cerimônia. E a partir disso, eu vi que as batalhas impulsionavam muito no sentido de você chegar ali e falar o que você queria falar, sabe? Aquele seu sentimento que você tinha em casa e você chegava ali e desabafava que outras pessoas, de repente, queriam ouvir o que você está falando e passavam pela mesma coisa que você. E a partir disso, o espaço que acontecia nas batalhas pegou fogo. E aí a gente tomou a decisão de ocupar a rua porque a rua é nossa. E aí surgiu a primeira roda de rima que foi a roda de rima da Lapa. Por que roda? Por causa da ancestralidade. A gente sempre se reuniu em roda, pô. A gente é brasileiro. A gente sempre se reuniu em roda. Então, roda de rima. Porque o jongo é roda, capoeira é roda, os índios fazem roda. Então, a gente tinha que fazer a roda e a roda foi para a rua. E uma coisa muito importante que as rodas culturais têm é que mudaram o mercado musical do Brasil, cara. eu vou eu vou explicar porquê. O Rio de Janeiro ele entendeu o hip hop diferente, cara. Eu ouvia hip hop achando que era funk em 90, no baile funk. It's Automatic, Super Sonic, 2 Live Crew, Dr. D Produzindo. E a gente entendeu como funk. A gente demorou a entender que aquilo ali era o rap. E aí os outros estados avançaram muito mercadologicamente falando. Você via que de 10 artistas que faziam sucesso um era do Rio de Janeiro, dois eram do Rio de Janeiro, que era o Gabriel Pensador e o MV Bill. Hoje, dos 10 artistas que fazem sucesso, oito saíram das rodas culturais. Um movimento que tem como missão ocupar e revitalizar o espaço público com esporte, cultura e arte. Esse movimento tem 13 anos. Dentro desses 13 anos, teve um edital que foi da Funardi que deu 7 mil para 50 rodas. Só que tem 150 rodas no Rio de Janeiro. Tem mais roda cultural do que município. Como esse movimento nunca teve um fomento sério? Como esses agentes culturais não têm uma remuneração digna por fazer o que eles fazem? Como mestre de cerimônia, eu tenho 41 anos hoje. Hoje em dia eu não faço a roda cultural por mim, não. Eu faço pela juventude que está vindo. Porque ali gira uma economia. Como eu falei desses oito artistas que saíram da roda, imagina como é que era o passado deles e como é que é o presente hoje. Você está entendendo? Então as rodas culturais além de tudo é potencial. Potencializa o cidadão. Potencializa a mina que vai lá e rima. Potencializa o DJ que vai lá e risca. E cria uma carreira como a desses oito artistas que eu falei. Então só para encerrar é... falar uma coisa aqui que está no coração de todo mundo aqui. As rodas culturais sobrevivendo, sabe como? Com o amor de todas essas pessoas que estão aqui presentes. Porque se essas pessoas o hip hop não estaria vivo até hoje. Porque as rodas culturais são o pilar do hip hop há 13 anos. Falou, está falado, né, gente? Direção da linha. É isso. Vamos embora aqui então passar a palavra para outro deputado que é membro da frente também e que é professor que é cria, né? São Gonçalo, né? Criado. Muitos anos de pista. Salve, salve. Então, professor Lula Mar, está com você. Boa, mandou bem. Estamos juntão. Gente, é mais para saudar. Dar um salve para a galera. E, assim, eu sou de São Gonçalo, não tenho nem o porquê não estar aqui. Em frente ao meu escritório lá em São Gonçalo, lá na sede onde eu tenho o meu escritório, tem a Batalha do Tanque. Lá da minha cidade, a galera que... Inclusive, nós temos uma relação muito próxima quando precisou, guardou material lá na nossa sede, a gente tem muita proximidade, inclusive já fui lá também. Eu não tenho a mesma habilidade artística de chegar aqui e fazer uma rima, porque, se eu fizer uma rima, a Dani me destrói em dois tempos. Mas eu quero prestar minha solidariedade e dizer que estarei junto no que for necessário para somar, porque existem algumas coisas que são fundamentais que a gente não pode esquecer. Primeiro, é a repressão. A repressão policial que sempre acontece. Às vezes, tem que ter o desenrolo e não tem, porque é uma coisa fundamental que acontece. Por que acontece essa repressão? Por uma coisa fundamental, a estrutura racial brasileira. O nosso país é um país racista. Tudo que vem da gente, dos pretos, tudo que vem de negros, é discriminado. Então, nós temos que entender isso, porque se a gente não entender essa primeira parte do processo, a gente vai ser iludido, como bem colocou aqui o rap das colegas, o hip-hop das colegas aqui que falaram de rap de branco. Ou seja, a gente vai ser iludido por aqueles que querem que a gente esteja enquadrado em algum lugar e nós não nos enquadramos. Segunda questão também que eu quero falar é o seguinte, hoje existe no Brasil a perspectiva de aumentar o fomento da cultura. e esse fomento na cultura tem que ser estimulado, tem que ser disputado, porque, se não for disputado, a cultura aqui, o hip-hop, as diversas atividades, sejam elas da arte musical, seja do grafite, serão jogadas para o canto. Então, não tem jeito. É disputar, é ir para dentro. Essa frente tem que ter esse objetivo. Tem que ter também o objetivo de colocar uma cidade à altura dos seus desafios, uma cidade que tenha mais grafite, uma cidade que tenha mais roda de rima e que dispute a nossa sociedade, que dispute os nossos jovens. Eu vi a fala do colega, muito interessante do que ele falou. Nós fazemos, vocês fazem o hip-hop, não apenas por vocês, mas pelas gerações futuras que aí estão e que merecem ser disputadas. Nós temos o compromisso de ter uma sociedade que seja diferente, mais feliz, uma sociedade socialista, uma sociedade onde a gente possa ter uma solidariedade totalmente diferente dessa sociedade que tem aí hoje. E, para terminar, se eu tivesse que fazer uma poesia e para vibrar e soltar muitos pô-pô-pô, hoje foi embora um fascista. Bolsonaro está inelegível. E é isso que nós temos que saudar é de hoje. Vamos que vamos, estamos juntos, pode contar comigo. Então, Josemar, até que você subiu o tom da plateia aqui, mas na batalha parlamentar que está acontecendo aqui acho que a gente já tem o campeão foi o Henrique Vieira. Então vai ficar difícil mesmo. Mas é isso. Pelo menos o que vale é a tentativa. É isso que o hip-hop nos ensina todo dia, não é não, família? Então vamos lá, vou chamar agora ela que representa os verdadeiros valores de coletividade e solidariedade. Porque se o hip-hop fala de integração, integração em sociedade, integração com o meio, a gente tem que reverenciar a nossa ancestralidade e a gente tem que entender que, apesar da nossa ancestralidade que caminha, a minha vem de África, a minha vem dos meus descendentes que foram trazidos para cá para serem escravizados, mas a ancestralidade dessas terras é indígena. Quem faz nascer o sol aqui todo dia e faz nascer a lua são as energias, as entidades indígenas. Então vamos também respeitar, vamos saber quem chegou aqui antes de nós, vamos valorizar que o hip-hop é sim a expressão afrodiaspórica, mas ela é a expressão dos povos oprimidos e racializados. Então chamar Caê Guajajara, chamar o Brasil para falar. Zana Pitum, boa noite, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer que eu até preparei um textinho para eu não me perder, isso é bem objetiva que eu vi que está correndo o negócio aqui, mas primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço e o caminho trilhado pela comunidade hip-hop por muitos antes de nós que nos possibilitou hoje ter acesso ao que é hoje uma tática de sobrevivência para nós através da arte. Hoje, nos encontramos aqui depois de muitas táticas de sobrevivência que criamos juntos, povos negros e povos indígenas, desde antes da colonização. Através da arte, hoje, vejo a gente fazendo isso de novo, mas com pouca força e entendimento de nossas histórias de conquistas juntos. Antes de ser favela que é território indígena, que está roubado e, por isso, vivemos até hoje apagados pelas cidades e sobrevivendo ao genocídio e ao racismo estrutural. E, se existe forma de transmutar e revolucionar através da arte, nós também estamos fazendo parte disso. Estamos educando através do hip-hop sobre nossas culturas e falando sobre nossas vivências. Quero muito que possamos realmente caminhar juntos e com a consciência de reconhecer a força dos povos que constroem e resistem até hoje, mesmo no chão que o asfalto tomou conta. Continuamos lutando contra a colonização de nossos corpos e resistimos através de muitas artes que libertaram muitos de nós da margem. Eu gostaria de citar aqui o rapper Kandupuri que está aqui na casa hoje e é referência no rap indígena aqui no Rio de Janeiro. E ele diz em uma das suas músicas Indígena originário do RJ Sangue do meu povo banhando a terra Presente de fúria Passado de glória Nós sobrevivendo até dentro da favela Criados à margem pela mãe solteira Que leva nas costas famílias indígenas Os originários da terra Levados, roubados Pelas periferias Desde a escola Que o nosso sagrado Vem sendo ensinado Como fantasia Vivendo o bagaço Do etnocídio Na selva de pedra No mundo racista Eu era criança Era menor Vi as armas brilhando Os olhos brilhando Querendo ser mais Só droga para dentro Entrópio veneno Está cheio de tique Sempre querendo mais Para lá e para cá Sem pida enquadro No boletim de ocorrência Somos chamados de pardos Filhos da terra Donos da terra No apagamento identitário Muito obrigada Pela essa abertura Pela essa introdução Na luta Que a gente vai estar Construindo aqui E eu espero Que todos nós Possamos realmente Caminhar com equidade Para todos os povos Que resistem E estão sendo oprimidos Pela colonização Até hoje Que a gente possa Realmente juntar A nossa força ancestral E desconstruir muito O que dizem sobre nós Que nós não temos Direito a nada E, na real, nós somos Justamente A força que mantém Tudo isso aqui acontecendo E tudo isso de pé Que a gente retome A nossa consciência E a nossa força Muito obrigada É, família Árvore sem raiz Não fica de pé Árvore sem raiz Não dá fruto Não dá folha Então, para a gente entender Da ancestralidade Das nossas terras Até a ancestralidade Do próprio hip-hop A gente precisa referenciar Aqueles que começaram Essa cultura lá atrás Eu tenho 30 anos Para eu estar comemorando 50 anos de hip-hop É porque antes de eu nascer Alguém já estava colocando Essa cultura na pista Então, ter aqui a representação Do DJ Mohamed Malok Para falar É reverenciar A nossa própria história Então, boa noite Boa noite Então, eu jamais imaginar Que a gente ia chegar Nesse ponto aqui Que eu comecei nessa história Sei lá Nos anos 90 Mas O primeiro contato Assim com o hip-hop Foi o filme Beach Street Que eu vi No cinema em Madureira Em 1984 Certo? E Por ser cascudo Devo estar aqui Por causa disso Tem mais história Nasceu antes Muita informação Então, eu queria Falar da galera Que já foi E que Puxou muito o bonde Do hip-hop Que foi o Nego Tema Sacou? Que já está lá em cima Marcelo Iuca Gil Metralha Sacou? Catatau Sacou? Speed Freaks Sacou? Zebolinho Jagal Então, e tem mais um aqui Rapidinho Deixa eu ver aqui O Fábio Mosca Da rádio Madame Satã É isso aí É isso É isso DJ A São Gonçalo É isso Já eles botaram a pilha E também quero agradecer A Uzoeira A Batalha do Real A Fundição Progresso Batalha do Conhecimento Pilequinho Barra Lá na Praça Seca Sacou? A Bebel Baile da Leoa E tem essa galera toda É isso aí É A União faz a força E também faz o hip-hop Valeu Muita informação Valeu É isso, família Nossos passos vêm de longe E a gente vai caminhar ainda muito junto Vamos lá, então Para reverenciar a nossa história E saber os nossos passos também Chamar ele DJ Mestre LP Calma aí, gente Centenário Boa noite, gente Boa noite A nossa presidente Boa noite Nosso deputado Andrezinho E boa noite A todos Que representam o hip-hop Bom, eu sou mestre LP Vim desde 89 Foi me ingressar no hip-hop em 92 Através do skate Que o skate também Tem parcela disso aí Vamos fazer barulho para o skatista Que faz parte do esporte também Então foi por causa do skate Que eu passei a conhecer o hip-hop Então Vamos falar sobre a história Onde tudo começou Dia 11 de agosto de 1973 Com o DJ Kuhl Que fez o aniversário da irmã dele Naquela época existia hip-hop? Música? Não O que aconteceu para se transformar o hip-hop? Para rolar festa? Estava rolando jazz Blues Salsa E entre outros gêneros musicais Isso é hip-hop E falando daqui Do Brasil Que a gente Não podemos esquecer O nosso saudoso DJ Ademir Lemos E Big Boy Do Baile da Pesada Então Presidente Até eu peço para a senhora Se pode ir O nosso deputado Andrézinho também Que merece um museu Falando sobre esses dois ícones Do Baile da Pesada Porque se não fossem eles Talvez a gente também Não estaria aqui Discutindo sobre o hip-hop O que é o hip-hop? O hip-hop É educação Saúde Saúde Economia Renda Meio ambiente Indústria Comércio Investimento Tecnológico Cultura Luta Justiça Emprego E muito trabalho Regulamentação De oficinas De DJs A gente precisa Pegar Pessoas DJs profissionais Para dar aula Para a nova geração Para saber Trabalhar Fazer Uma forma Legal De trabalhar Nas noites Do Rio de Janeiro E também Se Os senhores também Puderem Também Em breve Todos os músicos Todos os beatmakes Todos os DJs Também Ganhar uma emoção Que muitos deles Ainda não tem emoção Pela alerje Então é isso aí Presidente Muito obrigado Galera Hoje é um dia Assim mais festivo A gente está lançando A frente Então estamos Muito animados Mas fiquem tranquilos Todas as propostas Que todo mundo está trazendo Aqui estão sendo encaminhadas Existe uma relatoria É um momento Mais de celebração Mas tudo que for falado aqui Vai ser fruto Do trabalho da frente Para daqui para frente E aí emoção Vamos ver Vamos fazer Está vindo aí O 12 de novembro Está vindo a semana Do hip hop Vai ser o máximo prazer Até porque a gente Já tem aqui Algumas homenagens Na casa Que a gente já Conseguiu Então por exemplo Tem previsão Para a batalha do conhecimento Que é falar de hip hop Também é falar do marechal É falar da batalha E a gente pode pensar Uma sessão só para isso Bem como a gente Vem conversando Deputado Andrezinho Com o ex-deputado Aqui dessa casa Que agora trabalha Lá em Brasília Ex-deputado André Siciliano Sobre um espaço Para o hip hop A partir da Secretaria De Patrimônio Da União Mas isso aí Vai ser Trabalho da frente Também Daqui para frente Que a gente Caminhava muito Nessa casa Sozinho Sozinhos E agora Poder estar com o movimento Ocupando esse espaço Fortalece o nosso trabalho Aqui Fortalece também A nossa luta Pela garantia de direitos Então vou passar Para ela Que também Falar do hip hop É falar do hip hop Em vários lugares E a gente chegou Na academia Porque se a gente É educação Se a gente É literatura Se a gente É ciência E economia É óbvio Que a gente Tem que estar na academia Então professora Rosi Alves A palavra está contigo Boa noite Eu sou professora Do curso de produção Cultural da UF O hip hop Sempre esteve Nas minhas pesquisas Na universidade Mas eu criei Uma intimidade maior Com o movimento Quando eu me aproximei Das rodas De rima e batalhas O meu primeiro contato Assim mais próximo No campo de pesquisa Foi com o CCRP E depois com tantos outros Coletivos do Estado Eu cheguei ao hip hop Eu sou professora De literatura Então eu cheguei A princípio Por conta do ritmo E poesia Mas também Pelo ativismo político E aí acompanhando O trabalho Das rodas culturais É um trabalho Que eu ainda acompanho Mas que eu Onde eu tinha Uma participação Assim muito constante Me impressionava O poder Que as rodas E batalhas Têm De criar Verdadeiros Equipamentos culturais De dar oportunidade Para uma galera Que não tem Recursos financeiros Que muitas vezes Não pode ir A um show De rap Que muitas vezes Não tem como Consumir cultura E encontra ali Nas praças Nos viadutos Nas ruas Um lugar Em que pode Desenvolver As suas habilidades Habilidades Que até às vezes A garota Cara Não sabem Que tem Mas eles encontram Ali um espaço De acolhimento Para essa cultura E sempre me impressionou Muito O trabalho Dos produtores Dos artistas Ser feito Só no amor Não há recompensa Financeira Muito pelo contrário Eles até Colocam dinheiro Muitas vezes Para aquele evento Acontecer Então Verificar O Rico Hoje Falou De 150 Rodas Eu tenho Um site Que chegou A computar Mais de 300 Rodas Culturais No Estado Então É lógico Que eventualmente Elas ficam Sem funcionar Sobretudo Por conta De repressão E da total Falta de apoio Então Foi assim Que eu cheguei Ao movimento Hip-Hop Vou ter que dar Uma corrida Que só falta Um minuto Mas eu gostaria De destacar aqui Dois aspectos Como professora Primeiro É que Quando eu comecei A pesquisa Com as rodas Culturais Eu dialogava Muito sozinha Na academia E atualmente Nós temos Um número Enorme De pesquisadores Que trabalham Com o hip-hop E que vem Do hip-hop São pessoas Que fazem O movimento E agora Estão na academia Pesquisando Esse movimento Criando memória Desse movimento E isso Traz um ganho Enorme Para o movimento Hip-hop E também Para as universidades O outro aspecto É que Se a universidade Pública Se abriu Tanto nos últimos Anos Com as cotas Se a gente Tem uma diversidade Cultural De gênero De raça Enorme Na universidade Infelizmente Esse crescimento Não se faz notar No campo Das políticas Culturais Óbvio Que a gente Teve avanço Está aqui hoje Tudo que vem acontecendo Esse ano Mostra que avançamos muito Mas ainda Está muito aquém É necessário ainda Que haja leis Leis de apoio Leis que Legitimem Que valorizem Esse movimento E esses artistas Que estão trabalhando Há anos Historicamente Pela cultura E só trabalhando No amor Trabalhar no amor É bonito Mas não deve ser naturalizado É preciso que haja Respeito E profissionalização Então, nesse sentido Eu parabenizo A Dani E toda essa frente Parlamentar Que está envolvida Nesse projeto Desejo sorte Pode contar Comigo E com outros Professores universitários E tantos outros pesquisadores Agradeço o convite E parabenizo também A produção Sobretudo pela resistência Porque eu vejo Acompanhando E sei que vocês Estão fazendo isso Na garra É isso Obrigada Eu trouxe dois livros O Xande vai Sei lá Fazer o que Vai jogar para o alto Vai sortear O livro foi lançado Em 2013 Sobre as rodas culturais Sofreria agora Uma grande atualização Mas para quem quer conhecer O início Lá das rodas É um registro Aqui legal Muito bom Acho que vale pegar a lista Depois e fazer um sorteio final É muito bom Essa mesa Que falou sobre as rodas O Rico lembrou bem ali A roda de rimas A roda de jongo A roda de coco A roda de capoeira As manifestações Que continua Esse círculo de olho No olho Estamos aqui Estamos aqui tirando A mordaça Quero lembrar e reforçar O recorte feminino No hip hop Que foi uma luta Para a gente estar aqui Hoje Porque nós somos Herdeira da resistência Da luta Eu sou potência Meu corpo Sobrevivência Legado E referência Respeita o ventre amado Que agora Eu vou falar Madalenas Anastas Marias Estão chegando Para ficar Somos nós Gratidão gente Quero chamar aqui agora Momento poesia Nós vamos trocar a mesa Agradecemos a toda a mesa Agradecemos a todas as falas E esse intervalo Vamos chamar aqui O poeta Guil Valeu, valeu Alias Boa noite Boa noite E aí mano Vocês estão vivos É o hip hop É boa noite Rapaziada É isso porra Então rapaziada Vim lá de Teresópolis Tá ligado Para soltar uma poesia Aqui para vocês E essa poesia Fala um pouco sobre A violência policial Sobre toda essa ideia Mesmo que a gente Estava soltando Tá ligado mano E eu acho que Vai ser importante Eu frisar essas ideias Aqui Tá ligado Muito obrigado Pela oportunidade E vou fazer Minha merchandagem Aqui também Tá ligado Quem quiser me seguir Lá no Instagram Arroba Afroguil Vou lançar um álbum Esse ano Tá ligado O primeiro da minha vida Falando sobre o momento atual Então é isso Vamos pra cima Mais ou menos assim Vistas baixas Igual farol Clima propensa Da merda Grana na ponta Donzol E tá prontinho Tua merenda Mexeu com a fera Então aguenta Mana mana Que é esporte Valendo tua fazenda Olha o dano No escorte Quando o caverão entra Olha o dono Do escorte Sua família sustenta Covardia Nascer pobre Porque o resto Nem tenta Se a favela Não existisse Brasil nem tinha penta E se o funk não existisse Quem ia balançar as Patrícia Música clássica Acho difícil Te mostro como eu é correr De frente a um precipício Precipitou-se Que eu nunca cairia nisso Contando mais problema Que dinheiro há um tempo E o incrível talento nato De resolver todos Sou incrível Talento é fato Eu não me esforço pouco Por isso eles parecem fracos Tem dinheiro e sono E nós dorme tão pouco Acorda cedo e chama o sol Pra uma troca de soco Faz o difícil Vira fácil O impossível é um soco Treino dobrado Tá caroto Tá que o normal É morrer pobre E tu quer ser rico Tão novo né Mas ó que fita Desci o morro Atrasadão E dei de cara Com os polícia Puta que pariu Essa semana tá foda Meus conflitos Tudo junto Dando a mão numa roda Mas vou reclamar Pra que? Tô com saúde E caso o apertar De ficar difícil Eu peço pra que Deus me ajude Sei que é ingratidão Só procurar quando eu preciso Mas é certeza de ter algo Até quando eu não tô comigo E no meu time Eu sou o camisa 10 Esse gramado É nós que cuida Cuidado onde põe os pés Quantos Neymar na boca Quantos treves no crime Sonhando em fazer rima Num plantão de AR15 Porra E é isso Fala galera Muito bom Muito bom Aí Queria pedir a galera Que tá aí fora Se puder também Depois dar uma entradinha A gente já vai chamar O último bloco de falas Então é muito importante Também ter a presença De todo mundo É Queria chamar Esse bloco aqui Pra compor essa mesa A Pamela Lara Da Dona Bomba Grafiteira Aba aí ó Da nossa cena Pamela Show Agora Também quero chamar Pra compor essa mesa Samy Santos B-Boy Breaking Aí Eu queria Eu queria Chamar também Pra compor essa mesa Uma pessoa muito importante Aqui O César Da Batalha do Real Batalha do Real Só não foi Que não é legal E aí César Chega pra cá Sai no banheiro Beleza Pra compor essa mesa Também queremos Chamar a nossa querida Que deu um show ali Vocês viram que os B-Boys E o Biguel Deram um show ali No início É Entrada Triunfal Jéssica Filipe Jazz Queria chamar Pra compor a mesa Também Nosso companheiro Aí de luta Lá de Songonça Lei Nascimento Também quero chamar Pra compor essa mesa Amorinha Grafite Galera Vamos sair aí Vamos sentar Vamos prestigiar Os colegas Que estão aqui Hip Hop também É isso É respeitar Um ao outro Alguma galera Foi lá pra fora É isso Vamos entrando E pra fechar essa mesa Eu queria chamar A nossa companheira Lá de Cabo Frio Tá aí na luta Thais Murebe Chega pra cá Thais Braba E ela Ela veio com um bonde pesado Que ela não é palhaça Ela não anda sozinha Né Ela é Ela não é palhaça Gente, tá muito lindo o evento Gente, tá muito lindo o evento Família Tem mais ou mais Presenças aqui pra anunciar Eu tô até de pé E vou pedir aí pro culto Pra igreja toda ficar de pé Na moral Porque agora a gente vai anunciar as relíquias Então, pô, família Barulho pra caramba Vamos lá Vamos lá Dom Caputino Tá na casa JP Luquin Tá na casa DJ Nino Tá na casa Fabrício Da Roda Cultural Do Meia Tá na casa Alan também Da Roda Do Meia MC Bebel Do Gueto Tá na casa Agora faz barulho Que Baixada Cruel Tá presente Mas Alto Grafite Tá na casa Família Vambora Vambora Que tá lindo A gente tá indo pra reta final Do lançamento dessa frente E como a gente prometeu Entregamos tudo Porque isso aqui tá lindo Isso aqui tá sendo histórico Esse auditório lotado A galera aqui Ocupando o corredor da Lerge Conversando, tirando foto Era isso que a gente queria Que esse também fosse O espaço de encontro Do movimento Que essa frente Conseguisse representar O que cada um faz Lá no teu território Lá na tua loja Lá no teu espaço No teu projeto social Fazer esse encontro aqui É isso que significa Estado Muitas vezes a gente roda Sai daqui da Lerge E vai lá nos lugares Inclusive pra poder receber A galera aqui Pra receber a turma de Cabo Frio A gente foi lá Quando a turma chamou Então é isso Essa é a integração Que a gente quer proporcionar É esse o lugar Que o parlamento fluminense Deveria estar Então vamos lá Ainda tem muita gente Aqui pra falar Na mesa Ainda tem mais Algumas presenças Pra anunciar Mas tá tudo lindo Família É o melhor evento Que a gente podia fazer Aqui da melhor forma possível Vou passar então aqui A palavra pra Samir Santos B-boy do Breaking Boa noite Boa noite Boa noite família Só um minutinho Que é importante Alguém perdeu o celular Tá aqui no som Tudo bem? Qualquer coisa é só Vem aqui Breaking Sou cria de Santa Cruz E eu tô vendo lá atrás Lá o WG Lá Meu parceirão de território Aquele abraço Primeiramente Parabenizar o GT Da frente parlamentar Pelo evento Pela mobilização Parabenizar todos Isso é muito importante Pra gente E agora Em lembranças dos meus Que não estão mais aqui Presentes entre nós Eu faço um salve Ao Bolinho B-Boy De Niterói E ao Eterno Jargal B-Boy Jargal Nosso aqui do Rio de Janeiro Que a dança de vocês Estejam sempre entre nós B-Boys África Batata Amir Mestre Luke GBCR A Primeira Crew Os Gêmeos Jorge Sancler Charles New Black O Instinto Coletivo Da Pedra de Guaratiba E os demais old schools Do Rio de Janeiro E de fora Que contribuíram Com a cena breaking De hoje E em especial Os meus mestres Stephen Harper E Roberto William Que iniciaram CJ Hip Hop Em Campo Grande Onde eu sou aprendiz Até hoje E faço a minha reverência A todos eles Já dizia Nietzsche Eram vistos como loucos Aqueles que dançavam Por quem não ouvia a música O breaking é isso É novo É revolucionário É virtuoso É contemporâneo No trem Tem breaking Salve um salve Para o Amaral O b-boy que está lá Dançando lá no trem No metrô tem breaking Na rua tem breaking Nas escolas já ensinam breaking Só faltam chamar Mais artistas locais Para ajudar O breaking É a nova dança contemporânea De fato Todas Eu disse todas As companhias contemporâneas Do estado do Rio de Janeiro Utilizam breaking Em seus espetáculos E até na Lerge Hoje Teve breaking Em dezembro de 2020 O Comitê Olímpico Internacional Incluiu o breaking Nos Jogos Olímpicos De Paris Em 2024 Ano que vem Confirmando tudo O que eu já tinha mencionado Anteriormente Sobre a potência do breaking No mundo Hip hop É cultura jovem Só esse ano No Rio de Janeiro Já ocorreram Três etapas internacionais De breaking Gerando emprego Oportunidade de negócio Economia Enfim Não dá para falar de breaking Só em três minutos Breaking é isso É cultura Educação Esporte Saúde Entretenimento Para finalizar minha fala E ao parlamento Aqui representado E aí Fecha com nós Nossa carta Nossa carta Intenção Sela um compromisso De mão dupla De ganha-ganha Em compartilhar Expertise E meios de ampliar A esse jovem Acesso a essa cultura De diversas formas E diversos meios Bora dançar com nós Estou tentando Fazer aula de dança Mas há três meses Eu sou a pior aluna da turma Ainda bem que eu sou uma Política Eu nasci para fazer O que eu estou fazendo E o resto a gente faz Por hobby Mas máximo respeito Eu vou tentar uma aulinha Mas a gente não vai poder Fazer assim na frente De todo mundo não Senão eu perco até a vota Brincadeiras à parte Família Vamos lá Vou passar então A palavra agora Para a Pâmela Lara do Grafite Pode ser? Pâmela Só antes de você falar Anunciar aqui mais Três presenças Está aqui o presidente O presidente do PT Carioca Tiago Santana Por aqui A Secretaria Municipal De Cultura De Cabo Frio Também está aqui na casa E Rolo Que é um dos conselheiros Do Conselho de Cultura Do Estado Está aqui na casa também Do audiovisual Do audiovisual Gente Boa noite Meu nome não é Pâmela Lara Gente Eu sou Pâmela Ou Lara Vocês escolhem Pâmela é o meu nome De verdade Lara é o meu nome Do grafite Tá bom? Eu sou gestora Da Dona Bomba Estou fazendo esse corre Desde 2017 Fui pega de surpresa Para estar aqui hoje Eu estava na loja Trabalhando Eu achei que eu ia estar Sentada com vocês E eu quero agradecer Muito pelo convite Já participei De muita audiência pública Acho que é a primeira vez Que eu estou participando Aqui em cima Obrigada Muito obrigada Agradeço também Para aqueles que estiveram Antes de mim Que me fizeram Estar aqui onde estou hoje A Ayla Muito bom te ver A Ayla é da antiga Gente Da antigaça Pensa na Braba É a Ayla O Márcio também Márcio da antiga Também está com a gente E Vou falar um pouquinho Da Dona Bomba Porra, Jota Te vi agora Já é A Dona Bomba É A gente começou Com uma ideia De Graffiti Shop Porque assim que a gente Entrou na cena Entrei na cena Junto com a Amora Que está aqui Que foi para um outro caminho E está aí Brabona também Fazendo parte aqui da mesa Junto comigo E eu sou filha de camelô Sou lá da Uruguaiana Então quando eu vi Que a cena do Graffiti Eu percebi que a cena do Graffiti precisava Eu acho que a gente já até superou um pouco Essa lógica de loja de mina Mas eu percebi que faltava uma loja acolhedora Porque o Graffiti vai para o hype E o que eu Quando a gente pensou em montar a Dona Bomba Foi aquilo Vamos fazer um bagulho para a gente Vamos fazer do nosso jeito Quem está começando Quem é da antiga Para se sentir bem Chegar lá Porque assim Toda cultura tem aquilo A galera chega com patente Já quer Falar mal de todo mundo Quem é do Graffiti Saber do que eu estou falando Então a Dona Bomba chegou Numa lógica assim De pô Vamos montar a loja Cravar também nesse espaço De trabalho De emprego De empreendimento E tirar da mão da galera E playboy Que está aí Só surfando no hype De quem realmente Está no corre É da periferia Eu sou de Nova Iguaçu Fui ter contato com cultura É Uhul Nova Iguaçu Fui ter contato com cultura Quando vi morar no centro Assim Porque era aquilo Marginalizada A mãe não deixa Música de bandido Aí tem que fazer As coisas escondidas É foda Mas aí A Dona Bomba surgiu Nessa lógica da loja E hoje em dia A gente está com um espaço Que está caminhando Para um espaço cultural A gente tem feito É Quem está ligado aqui sabe A gente tem feito Várias apresentações de música De preferência Para uma galera Que está começando Vamos terminar Então a gente está indo Para uma lógica Mais de pegar Outros elementos do hip hop Inclusive dia 5 de agosto Vai rolar a primeira edição De uma roda na Dona Bomba Vai ser o Canta Tereza Vai ter Acabei de fazer o convite Para ter breaking também Já rola DJ há um tempo E é isso Salvem a data 5 de agosto Dona Bomba Rua Taylor 38 Sigam a gente E acompanhem nosso trabalho Obrigada Valeu Lara Agora aprendi Dona Bomba Aqui está na casa Então vamos Passar para falar também A gente teve Tantas relíquias E ainda vai ter mais aqui Mas falar também Dessa nova era Dessa nova geração Do hip hop Que Rico falava Aqui entre nós Porque a popularização A expressão Mais popular Do hip hop Hoje Que vai enganjando A nossa juventude Que vai fazendo A molecada Tentar Será que eu posso Dar uns passinhos Sem passar vergonha Será que eu desenho Aqui Sai maneiro O meu grafite Será que Consigo dar uma rima Se é tentar Produzir um beat maneiro Aqui nesse app do celular Então a gente está falando De roda cultural A gente está falando Dessa nova geração Que se levanta Para defender o hip hop Pegando os passos Da nova geração Da geração mais antiga E caminhando Para ir para lá Então não tem como Falar de roda cultural Sem falar da batalha do real E sem falar do César Né família Então vamos embora lá A batalha do real Pouca intimidade Com o microfone A horária da produção Tudo bom pessoal Eu faço parte Do Brutal Crew São 50 anos De hip hop E a Brutal Crew Tem 25 E a batalha do real Tem 20 Muito importante A gente entender O hip hop Como emancipador Hip hop É a resposta Da diáspora Ao capitalismo Hip hop É anticapitalista Hip hop É anticapitalista Todos que estão No mainstream E não dão resposta Ao hip hop Estão apropriando Do nosso trabalho Então só Simplesmente Servindo de ferramenta Para expropriação Do nosso trabalho Nosso propósito Enquanto batalha do real Sempre foi fazer A difusão Do hip hop E isso é muito Importante a gente entender Que é possível Hoje tem batalha de MC Todos os dias da semana No Brasil inteiro E isso não é um fenômeno Só do Brasil Isso é no mundo Porque o hip hop É uma ferramenta Para nos ensinar A combater Essa mazela Que está aí Dominando o mundo E nós somos Essa resposta É difícil Para eles Nos aceitar Porque realmente Nós fazemos A música revolucionária Que expressa A nossa realidade Que fala Dos nossos Que empodera Os nossos Então é complicado Ter essa resposta Aceitar Que nós fazemos Cultura E fazemos Política O hip hop Nos traz A participação Sabe Faz a gente Participar Faz a gente Debater Faz a gente Estar nos lugares O hip hop É integrador Ele não é Separatista É integrador Vamos estudar O fundamento Do hip hop Lá no começo O hip hop Revitalizou As periferias Do mundo Revitalizou As periferias Do mundo Fez com que Nós parássemos De nos matar Mas nós ainda Continuamos Então assim A gente precisa avançar E a gente precisa acreditar Que a gente está fazendo Sabe Que a gente responde Então é só isso Isso aqui Para mim é muito gratificante Que eu vejo aqui Pessoas que me Que me estimularam A estar aqui Hoje Como o Ed Weiler Como o Tigrão Como o Calote De Jay Nino Sabe E muitos outros Aqui dá até pane De a gente ver Tanta gente conhecida Sabe É Dá pane Até pane Então É isso pessoal É muito bom ver Ver isso Ver a continuidade Ver que Eu sou continuidade E Nós somos continuidade Tá Valeu É isso Valeu Cezinha E aí É isso gente Deu o papo total A gente podia até Fechou Opa Vambora Acabou Quebrou a banca Aqui Galera Mas óbvio Que não vai acabar Porque o hip hop É enorme É gigante A gente fica Impactado Mas vem mais Aí Vem mais E muito mais E cada vez mais E como a Flavinha Nos falou aqui Cada vez mais O hip hop Também vem tendo A presença feminina Porque a gente fala De um gênero Que nasce Essencialmente Para reagir A toda a violência Do Estado Especialmente A violência policial Que é dedicada Ao corpo dos homens Prioritariamente Mas a gente está falando De inúmeras violências Dentro do hip hop Então Obviamente Que as mulheres Têm que estar ali Porque somos nós Que sustentamos Um bagulho Quem é que sustenta As comunidades Para ter favela Para ter quilombo Irmão De Dandara Até Dona Orozina Que fundou a Maré Entendeu É a mulherada Que está à frente Então eu vou chamar A Jéssica Filipe Para falar agora Big girl Que vai também Manda na dança Mas manda na voz também Vai lá Jéssica Obrigada Obrigada Boa noite gente Boa noite Será brava Eu vou ficar de pé Porque também sou baixinha Ninguém vai me ver Sou Jéssica Zéó Minha estrada Começa com CJ Hip Hop Em 1999 Um salve A todos nós E para esse momento Eu tiro meu tênis E peço boa noite Inicio minha fala Perguntando Aos senhores e senhoras Para onde os seus pés Te levam Peço licença Às ruas E aos pioneiros Da cultura hip hop Para destacá-la Como manifestação popular Do povo pobre Que vive Às margens Dos territórios Do estado do Rio de Janeiro Somos pessoas marginalizadas E fazemos cultura No cotidiano Da vida na cidade Pergunto novamente Aos senhores e senhoras Presentes Seja deputado Até mesmo Nós aqui Fazedores de cultura Onde os seus pés Te levaram No meu caso Os meus pés Me levaram A elemento breaking Da cultura hip hop Que é dança Cultura Educação Escola E agora Esporte olímpico No qual Contribuo Na fundação Da federação Do Rio de Janeiro Junto com muitos Outros presentes aqui Peço por favor Que se levante Aqueles que fazem parte Ou já fizeram Um salve Levanta a mão aí Por favor Por favor Porque isso Não se constrói sozinho Não é de um Nem de dois É de muita gente Muitos braços No break Colocamos o tênis Todos os dias Senhores Todos os dias Tiramos também O tênis Para não perder O contato direto Com o solo Dessa cidade Dura e desigual A realidade Para nós É dura Sempre temos que provar Que somos fazedores De cultura Que somos muito Que somos capazes Que produzimos Temos que provar Não como qualquer Cidadão da cidade Temos que provar Que existimos Quatro vezes Ao cubo quadrado A matemática Não bate As verbas Chegam com dificuldade Ao break Mas seguimos Resistindo E agradecemos Pelo apoio Em tornar isso possível Aqui hoje E o que a gente está Construindo aqui De forma coletiva É importante Refletirmos A partir da palavra Que se encarna Em nossos corpos Hip hoppers Breakings Hip Em inglês Significa quadril Mas nos guetos Afro-americanos Diz algo atual Do que está acontecendo No momento E hop significa Saltar Pular Já nos guetos Diz movimento Dançar O breaking É um dos elementos Dessa cultura Que já constitui No hip hop Pela própria palavra O movimento Salta O que está acontecendo No momento O break Salta Entre equilíbrio E desequilíbrio Do quadril O ginga das rodas E projeta na vida A sua realidade Fazemos movimento Na cidade Crescemos Não são cinco anos De break São 50 anos O parlamento No caso Exatamente nem aqui Mas fica uma pergunta De repente Alguém está nos assistindo O parlamento Consegue caminhar Com o breaking Representamos a margem O horizonte Dessa cidade Machista Racista Homofóbica Resistimos Em movimento Nessa cidade Contrariando As estatísticas Todos os dias Sabemos Por onde caminhamos Somos mães Somos filhas Somos avós Portanto Convidamos Os senhores E as senhoras A caminhar Por onde caminhamos Não com os nossos pés Mas junto Com os nossos pés Então muito obrigada Por hoje É família E ela entregou tudo Vamos lá então Chamar agora também Mais uma mana Que manda também Provando que as mulheres Estão sim No hip hop Estão fazendo história Em cada elemento Em cada frente Em cada território Vem aí Amorinha do grafite Boa noite Boa noite Gente Eu assim como a Pâmela Caí aqui meio que de paraquedas Então bom Vou começar me apresentando Para quem não me conhece Meu nome é Amora Moreira Talvez vocês já tenham visto Algo meu na rua Que são as amorinhas Minhas personagens E minha história com o hip hop Ela começa em 2016 Eu sou bem nova na cena Sete anos só Já passei por diversos meios na arte Só que foi no hip hop Onde eu realmente encontrei O meu núcleo Porque assim Eu sempre tive dificuldade De me adequar Nos lugarizinhos E o hip hop Como ele é muito diverso Como ele tem tantos elementos E tantas pessoas De localidades diferentes De culturas De origens diferentes Foi nele que eu me encontrei E principalmente Porque ele fala muito Sobre resgate Que é uma coisa Que na minha arte Eu trago muito Eu não gosto De me chamar de artista Eu gosto de me chamar De sampleadora visual Porque eu acredito Que isso do sample É você pegar algo do passado E trazer de novo Com uma nova Com um novo olhar E eu acho que isso Do hip hop É muito lindo Isso que a gente faz É muito lindo De a gente pegar As nossas origens De a gente dar continuidade A elas Com uma nova roupagem Com base na nossa cultura De onde a gente é O hip hop Aqui no Rio é uma coisa Em São Paulo vai ser outra E bem Isso sempre realmente Me fascinou muito Eu sou muito interessada Pela história das coisas Pela memória das coisas Pela história das pessoas Em si E o hip hop Ele sempre me ajudou A eu ser historiadora Mesmo não sendo Então eu sempre gostei muito De estudar a história dele E de colocar isso Dentro da minha arte De forma realmente didática Eu nunca estive Num ambiente como esse Tão potente E isso para mim É muito doido Porque eu estou assim Caraca, eu só tenho Sete anos na cena Que é isso, gente? Tipo assim Nossa, eu fico muito feliz mesmo Pelo convite Márcio Pela Ayla Que está sempre também Me apoiando demais Coraçãozão Então assim Perfeita Perfeita demais E nessa caminhada Estamos juntos Tipo Dona Bomba Também acontecendo Com essa premissa De fazer a cena Ficar mais confortável Para nós mulheres O meu início Foi bem difícil É complicado Começar no grafite Para uma mina Então Achar o seu grupo Que vai te apoiar É muito importante E eu falo isso Para todas Que me vêm perguntando Cara, como você começou? Como você fez? E assim Na verdade Eu não sei, sabe? As coisas foram acontecendo E Os caminhos Eles foram se encontrando Então é bem Que você falou Sobre tirar o sapato E Saber para onde Você está caminhando Às vezes Eu acho que não sei Para onde estou caminhando Mas as coisas Estão dando certo, sabe? E cada vez mais Eu tenho me sentido Muito mais acolhida Nesse espaço Então agradeço muito Por estar aqui É, família Não tem nenhum segredo aqui Vamos lá, então Passar agora Para ele também Que é um grande articulador Do hip-hop Num dos municípios Mais difíceis Para a nossa juventude Um município Que tem um histórico De violência E violação De direitos humanos Um município Que é enorme Na sua geografia Enorme Na sua população Mas reduzido Na sua garantia De direitos Na sua oportunidade De sonhar Falar de São Gonçalo É falar da dor Mas é falar também De muitas batalhas De muitas poesias De muita rima De muita dança De muito som E de muita gente resistente Então, Leia Conta um pouquinho Para a gente Dessa história Como a Mora falou É muito louco, mano Estar no meio Dessa rapaziada Porque, tipo assim Eu acho que Eu cheguei aqui Eu não sou grafiteiro Eu não sou b-boy Eu não sou DJ Não sou MC Eu cheguei pelo conhecimento Que é o quinto elemento Que eu queria falar sobre isso Que é o GT Que eu faço parte No Nacional No Rio de Janeiro Porque Quem me conhece Meu nome é Wesley Mas Me conhece mais como Leia Cria de São Gonçalo Comecei com rock Mas, como a Maria falou Nasci no meio do caos Eu vim de uma família militar Eu acho que Meus pais me queriam Que eu fosse militar Me deram Não vim de família rica Mas o conhecimento Eu acho que é o mais puro ouro Eu acho que eles souberam Me dar isso E eu acho que Nesse conhecimento Do meu pai Minha mãe me tornar militar Eu acho que O hip hop Me Alistou, tá ligado? Eu acho que Nesse meio desse caos Eu sempre quis me divertir Sempre tive essa necessidade De me divertir Como falou de São Gonçalo Falo que São Gonçalo É Zona de risco Zona de É perigoso Mas São Gonçalo não é ruim Quem é ruim São nossos políticos Tá ligado? Eu acho que Eles que não fazem A parada acontecer Porque É Eu tá aqui hoje Eu acho que é meio que louco Eu tá falando aqui hoje Que eu não tenho Eu não me levo com representatividade Por tá Pluto ali Por tá Calhéu Por tá Tiger tá ali Ayla Pessoas que É Tipo assim, mano Vieram antes de mim, mano Eu estudei esse cara Pra começar a fazer rima Fazer roda de rima Tá ligado? Tais, mano Quando eu tava começando Ir pras rodas culturais De skate novinho Minha mãe, pô Querendo me botar Curso de inglês E eu, pô Matava o curso Pra ficar no ex-combatente Vendo os moleque De longe, mano Com a caixinha E, mano Graças a vocês Eu acho que hoje é um dia Antes de tudo De falar de luta Que é sempre Todo dia de luta É celebrar que Mano, a gente fez uma pandemia Mano, a gente tava Trancado em casa A gente não sabia Se sobreviver A gente pode estar aqui hoje Celebrando, tá vivo Muitos não puderam Estar aqui hoje com a gente Que poderiam ter Fala até melhores que nós Mas não estão aqui hoje Queria saudar Não é pra representar a gente É pra representar quem não tá aqui hoje Eu acho que eu desanimei várias vezes Eu acho que por ver Falsas representações Me obrigou a estar aqui hoje Pra poder representar os nossos Não só o hip-hop E aquilo Quando a gente fala de hip-hop Não tá falando só Do atualidade Há 50 anos A gente tá falando De ancestrais Que foram tirados Da nossa terra Da África Do século XIX Quando acabou a escravidão Que não acabou, né? Tiraram a gente Não teve emprego Desde aquela época A gente não teve organização Então a gente tá tendo Que correr atrás De mano Desde o século XIX Atrás dessa diferença Então falar sobre isso Que eu tô aqui hoje, gente É por conta do conhecimento Eu acho que Comecei em 2018 Com a Rádio Cultural da Alcântara Querendo aprender Querendo entender Como funciona Entendi que Poxa, vocês falam Desculpa Quem escreve nossas leis A nossa lei é escrita Por pessoas brancas Que não pensam Na nossa periferia Porque O hip-hop entra Onde só entra a polícia Onde não entra o correio Onde não entra a SAMU O hip-hop consegue entrar E conscientizar a gente E quando a gente pensa Em relação a isso Em relação ao hip-hop Em relação a A celebrar Em relação ao São Gonçalo Cara, quando a gente Fala de São Gonçalo Você liga o jornal A televisão Tá falando que é Tráfico em tal lugar Mas você não vê Um jornal Indo nas rodas culturais Que a gente tem 16 rodas culturais em São Gonçalo Você não vê Um jornalista Indo nas rodas culturais Pra saber Se tem alguma coisa Pra acontecer Se você vai na Globo É na Record É o Tino Júnior Filmando, falando Que é clipe com droga Mas quando você vai ver Os mesmos clipes dos menor Tava a JR na França Esses dias Recebendo canas de ouro E eu não vi ninguém Falando no jornal Que a minha street Que é de São Gonçalo Tava ganhando canas de ouro Na França Com o clipe que eles falaram Que era sobre o tráfico Então a mídia Vende muito errado Sobre a gente Então é importante A gente que tá aqui hoje Usar o conhecimento Porque é aquilo A gente não consegue Usar os quatro elementos Sem o conhecimento Mas o conhecimento Consegue seudar sozinho Então se a gente Tá batendo hoje de cabeça Porque a gente não usou O conhecimento corretamente Então eu queria dizer Que em relação a isso Graças ao conhecimento De a gente estar aqui Graças às dandárias Graças aos palmares Que não tiveram hoje aqui Que não puderam falar por nós Em relação ao hip hop A gente pensar também Como conhecimento A profissionalização A gente fala muito de evento Show Mas a gente não vê Uma cadeia profissional De educação Pra cultura hip hop Ou cultura urbana Quando você vai fazer faculdade Eu fui fazer faculdade De profissão cultural Pra me profissionalizar no hip hop É uma história escrita Por referências brancas Que eu não me reconheço Nem na própria faculdade De profissão cultural Então que a gente Não pense só também Em fazer eventos Mas que a gente possa também Com o falado de inventários A gente criar uma formação De uma faculdade De hip hop Cultura urbana Pra que a gente pensa Em capacitar os nossos Porque é aquilo Ah, vai ter edital Quantos aqui tem MEI? Quantos aqui sabem Que tem que pagar o DAS Pra ter o MEI? Quantos sabem fazer portfólios? Não é só você fazer um recurso E ser a mulher Que não sabe nem receber o recurso Não tem como você dar Uma ferramenta Que a gente fala Não existe uma má ferramenta Existe mau uso do conhecimento Ninguém vai saber Se uma faculdade Vai fazer bem ou mal Não tem como a gente falar Os raps que estão lá em cima Às vezes o molecado Tá perdido Porque não teve o conhecimento Na base Então eu queria agradecer Todos que vieram antes da gente Desculpa Aquela filosofia Sankofa Eu vi aqui hoje Graças a vocês Eu entendo que nós novos Temos que também abrir espaço É aquela briga de ego Hip hop tem 50 anos Então acaba que também Vocês estão amadurecendo Com a gente ao mesmo tempo Então tá todo mundo No mesmo território Acaba o que era Pra gente reverenciar E chegar pra trocar uma ideia E estar lutando Pelo mesmo espaço Então eu só queria agradecer Essa espécie aqui da Lerge Que a gente possa pensar Em leis ativas Quando a gente criar Fomento A gente não cria só Um reconhecimento Mas que a lei Faça ter recurso Pro hip hop E quem tá aqui gente Procura o Fórum de Cultura Da cidade de vocês Procura o Conselho de Cultura Senta esse lugar que é nosso É votação É nosso rapaziada E parlamentares Se vocês não quiserem Olhar por nós Os nossos vão sentar Na cadeira de vocês Logo mais Tá bom rapaziada Porque a gente tá se organizando E desculpa Rapinho Só pra falar Ao mesmo tempo Que estão fazendo aí Várias intervenções na cidade De grafite Usando a nossa cultura Lá em São Gonçalo Teve uma amiga Que foi presa Grafitando numa praça E tá respondendo Como um crime ambiental Então isso é uma parada Que não é só festejar Rapaziada A gente não pode comemorar Enquanto tem nosso morrendo Sendo preso Oh Disse tudo Será que o nosso trabalho Vai trazer a universidade Do hip hop Gente Oh Exatamente Eu tô ficando animada Vocês estão me deixando sonhar Vou passar agora Pra ela Que tá se tornando Uma grande articuladora Desse espaço aqui também Lei pediu união E ela é O nome da união Então Taz Murebe Vem que vem Salve 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 Família Eu vou levantar Porque eu fico nervosa Calma aí Família Pô Vou me apresentar aqui Quem não me conhece Eu sou Taz Murebe Sou oriunda do SIC Levantar o nome aqui Do Comando Selva Que eu não ouvi Mas que foi formador De uma galera Tá ligado? Rico Rico tava lá No meu primeiro freestyle Batalha do Real Então tô aqui hoje Representando Cabo Frio Região dos Lagos E entender que a frente É estadual Galera Existe hip hop Fora da capital Existe hip hop Fora da metrópole E nas cidades do interior A repressão é muito maior Saca? As pessoas não entenderam ainda Aqui a gente tem um espaço Como esse Só que nos municípios menores As pessoas não entenderam O hip hop Como cultura A gente tem que tentar Provando ainda Que o hip hop É uma cultura Que é legítima E que a gente pode Ocupar certos espaços Como a Dani falou Pô, teve uma batalha Em Cabo Frio Invadida a tiro E não foi tiro pro alto não Foi tiro no equipamento Você vê caixa de som Pô, estourada de fuzil Tendo menor Sete, oito, nove horas da noite Saca? Então Eu tô aqui representando O hip hop Da região dos lagos Um salve pra galera De São Pedro Araruama Cabo Frio Batalha do Forte Batalha dos Patinhos Tropa do Mantém Tropa da Nike Certo? Porque como todo mundo Falou aqui A gente não ganha dinheiro Com isso Hoje eu tô aqui também Como cargo de gestora pública Eu trabalho na Secretaria De Cultura de Cabo Frio Sou diretora de um museu Principal museu da cidade E o nosso trabalho É levar o hip hop Pro museu Saca? Levar o baile charme Pro museu Batalha do Passinho Pro museu Tropa da Nike Levar pichação Pro museu Porque a arte Não é só o que eles gostam Não, cara A arte é pra te trazer Reflexão Chegou uma mulher Ela falou Pô, mas pichação É arte Se tá te causando Uma sensação Já é arte A gente não tá aqui Pra satisfazer Os desejos De cultura elitista Que existiam Então a gente já tá negociando Tivemos no Ibram Fazer uma reunião Com a presidenta do Ibram Pelo museu do hip hop Contando com o Dani Com essa frente parlamentar Pra gente levantar O museu do hip hop As casas do hip hop O Rio de Janeiro Não tem casa do hip hop O Rio de Janeiro Não tem museu do hip hop E outros estados Já avançaram nesse sentido Então essa organização Galera Mandar um salve aqui Pro Rafa Rafuage Que puxou esse bonde Da construção nacional Mano Porque isso é histórico Porra Várias pessoas Que já tiveram Várias desavenças Nesses 20, 30 anos E que a gente tá Botando o galho dentro Baixando a nossa bola Baixando a guarda E aceitando, mano Eu posso divergir Do seu ponto de vista Mas se todo hip hop Eu vou defender, mano Eu acho que o pensamento Hoje da União É esse Saca? Todo mundo já teve N problemas aqui Com todo mundo Mano, vamos se abraçar Vamos se acolher O hip hop É um espaço de acolhimento A gente faz trabalho Dentro das periferias Nem todo movimento cultural É um movimento político social E o hip hop é Então hoje É o reconhecimento do hip hop Não só como cultura Mas como movimento Político social Em qualquer quebrada do Brasil Que você vai hoje Em qualquer favela Tem hip hop, mano E eu queria perguntar aí Qual outro movimento no Brasil Que tem essa força Que tem essa expansão Dentro das periferias Não tem não, mano É nós por nós mesmo Essa é a mensagem Que eu vou deixar Nós por nós Não vamos esquecer disso Salve região dos lagos Estamos na casa Valeu Salve, salve Galera Queria chamar aqui rapidinho O DW Do Fórum de Cultura Urbana De Niterói Para dar uma palavrinha Para dar um salve aqui rapidinho É só para dar um salve Máximo respeito Valeu Boa noite, meus irmãos Olha, eu quero reforçar as palavras De todos os irmãos aqui presentes Tais Falou muito bem Sobre essa união Que é muito importante, gente A união Porque o sistema Quer toda hora Separar a gente Dividir a gente E a gente precisa buscar O tempo todo Conhecimento Conhecimento É o que vai salvar a gente É o que vai unir todos nós Então a gente tem que buscar Isso o tempo todo Então eu vim aqui Para lembrar essa parada Reforçar o que a Tais falou A parada da união Da gente procurar os fóruns Fazer com o que está acontecendo Lá em Niterói Eu estou então aqui Representando o Fórum De Cultura Urbana De Niterói Para falar para a galera Que lá está acontecendo O Memorial de Ocorrências Em parceria com pesquisadores Do curso de História da UF Que é uma história Que está catalogando Todas as rodas culturais de Niterói São mais de 10 Está acontecendo também Um mapeamento geográfico Das rodas culturais de Niterói E a mobilidade urbana Na cidade Em parceria com pesquisadores Do curso de Geografia da UF também Que é para saber Como é que está o transporte Como é que faz Para fazer os jovens da periferia Chegarem a essas rodas Se está fácil o transporte Se está barato Se está acessível Porque a ideia das rodas Inclusive é muito importante Que cada roda Nunca menospreze Uma roda de cultura Menor que ela seja Porque essa roda Ela está próxima Da onde está O jovem da periferia Onde está o irmão Que não tem a condição De sequer pagar A passagem de ida E volta para chegar Numa determinada roda Então Cada roda tem o seu valor Cada roda tem a sua importância Porque ela vai estar Tirando um irmão Trocando uma pistola Um fuzil Por um microfone Que é o que a gente dá A acessibilidade para os irmãos Quando vão numa roda A oportunidade de ter cultura E um equipamento de som Um microfone Para poder se manifestar Culturalmente falando Falar sobre a sua religião A sua cultura A sua raça O seu jeito periférico de ser E defender o que é importante No hip hop Que isso aí também está sendo Muito esquecido Eu vou falar sobre isso daqui a pouco Sobre o fundamento do hip hop Que a galera está se perdendo aí Fazendo muito rap Ostentação Essas coisas A gente tem que lembrar Que isso aí É desvio de finalidade Desvio de conduta O rap é compromisso Já diz a palavra O rap é compromisso Ele tem um compromisso De salvar vidas Então se tem rap Falando de ostentação Falando mal de mulher E não está lembrando Da luta que é Contra o racismo Sabe qual é? Contra a xenofobia Homofobia Se o rap não tem isso Mano Não é rap Desculpe aí Valeu? O Rasta veio aqui Para falar a verdade Para vocês E o terceiro papo Que eu quero dar é o seguinte Que lá no nosso Fórum de Cultura Urbana De Niterói Está rolando ciclos De encontros presenciais Periódicos De fortalecimento da rede Ou seja O que significa isso? Que sendo manualmente Mensalmente Todo mundo que é Do movimento hip hop Eu que faço parte Do movimento reggae Que é o primórdio É o início É o princípio de tudo isso A gente está se unindo De uma forma Que a gente está sempre Se encontrando lá em Niterói Todos os representantes Das rodas De cada roda De cada localidade Vai encontro Nós fazemos encontros Periódicos Para conversar Sobre as evoluções De cada roda O que pode estar sendo Somado a essas rodas E fazendo a solda Isso é muito importante Presta atenção nessa fala A solda do público Com o privado Que é nós Por nós Contando com o retorno Do público Que os caras Que estão no poder Estão lá Porque nós colocamos eles lá E o dinheiro Do hip hop Que está vindo agora Nesse momento Tem que ser um dinheiro Constante Permanente Não pode acontecer Porque nós estamos Em um momento De luta e de glória Com o nosso presidente Lula Que está fazendo Esse país crescer Nós vamos fazer Esse país crescer Com o nosso movimento cultural Porque a cultura É um crescimento também Para nossas favelas Nossa periferia Nossos irmãos Salvando os irmãos Com responsabilidade Nós temos responsabilidade Com o rap Certo? Então é isso Para encerrar Então para concluir Vamos fortalecer A união De cada localidade Por favor Gente Se unam Façam fóruns culturais De suas cidades E se movimentem E procurem As lideranças Políticas Reivindicando Os nossos direitos Do movimento Como um todo Certo? Máximo respeito a todos Muito obrigado Gratidão Gratidão Vou chamar aqui agora Para dar um salve Eu tive a honra De estar com ela Lá em Brasília Com o Maxwell Tayane do mandato Do Maxwell Lá de Brasília Deputado Gente Só para dar um salve também Perderam o fone aqui Galera aí Saber de quem é o fone Só vim aqui Buscar no som Já é? Salve galera Boa noite Licença para chegar aqui Estou muito feliz De estar aqui hoje Para mim É uma alegria Estar aqui representando O deputado Max Maciel Que É um cara Que É um cara Barreta Não sei se vocês Já conhecem ele É o primeiro deputado Barreta do Brasil Então qualquer lugar Que vocês chegarem Vocês vão reconhecer o cargo E para falar um pouco Sobre o nosso mandato Que é um mandato Barreta Periférico Preto E que é 100% Aliado com o movimento Hip Hop Então A gente está trabalhando Pela valorização E pela consolidação De políticas públicas Para o movimento Hip Hop Lá no DF Mas é lógico Que essa é uma construção Que ela é feita também Alinhada nacionalmente Com a galera Do Cinquentenário Com o Rafuage Com uma galera Que você já mencionou aqui Que a gente está Somando lá junto O GOG Ex-câmbio negro Uma galera que passa muito Lá pelo nosso gabinete E para a gente É muito importante isso É um compromisso Que a gente tem Desde o dia zero A partir do momento Que o Max foi eleito Antes mesmo De a gente tomar posse Lá na CLDF Isso já era Uma pauta prioritária Para a gente Então É muito importante Vim aqui Marcar essa presença Falar para vocês Que lá a gente também Tem uma frente parlamentar Em defesa do Hip Hop Que na semana passada A gente aprovou Um projeto Que institui o Hip Hop Como patrimônio Imaterial Cultural Lá do DF Uma cidade Um lugar Onde o governo Proibia a manifestação Do Hip Hop Proibia eventos Do Hip Hop Na década de 90 E agora a gente vai Ter esse projeto Aprovado Consolidado E tornar Esse movimento Como um patrimônio Imaterial Da nossa cidade Então Convido vocês A conhecer o nosso gabinete A conhecer nossas quebradas Porque Brasília Não é só esplanado Congresso Nacional Tem muita cultura Tem muita coisa rolando lá Então Sejam todos Muito bem-vindos Muito bem-vindas Na nossa quebrada também Obrigada Gratidão Gratidão Agora Para a gente Vai estar chegando Ao fim Para a gente Encerrar Quero agradecer A presença De todos E todas E todos Aqui As pessoas Que Lembrar Que essa Frente parlamentar É em defesa Do Hip Hop Então Então Ela independe De qualquer Todos os Hip Hop Mas quero saudar Aqui o pessoal Que está no GT Da Construção Nacional Do Cinquentenário Ayla Vital Vital Não some Minha filha Não some WF Família Sagrada O meu parceiro O meu parceiro lá Eu e Tigrão Somos representantes Lá dos MCs Super Meu grande parceirão Tigrão E agora Quero chamar Para encerrar A Tais Que vai ler A carta Para a deputada Que está presidindo Essa frente parlamentar A deputada A deputada Dani Monteiro Ei Ei Só um Teste voz Ei Vai embora não Família Chega aí Que esse Qual é Josué Esse momento É importante Para caramba Dani Não tenho palavras Para te agradecer Não só por isso Mas por todo O seu envolvimento No Hip Hop Eu te acompanho Nas redes sociais Eu vejo que você É engajada Mesmo A gente não está aqui Só fazendo o número Pessoal A parada está acontecendo De fato Real Muito obrigada Um abraço Seria legal O pessoal Que faz parte Da frente parlamentar Vem para cá Ler a carta junto Acho bem importante Vem Pátia Pátia beijo Vem Márcio Esse aqui está melhor É o momento Samy Galera Esse momento É o momento histórico Não só pela articulação nacional Mas também pela articulação estadual Então a gente entender Que existem duas coisas É uma frente estadual parlamentar Mas tem uma frente estadual Da sociedade civil Que somos nós Nós que construímos esse movimento A organização coletiva Da sociedade civil Que legitima A criação De uma frente parlamentar Então a carta de intenções É uma carta de alinhamento De compromissos Entendendo que toda essa construção Foi coletiva Galera Ninguém aqui faz nada sozinho A gente está aqui representando Vários GTs E mano É a ideia de cada um A dedicação de cada um A treta de cada um Que o amiguinho vem Depois Não mano Se abraça Então é com muita dificuldade Mas é com muita satisfação E alegria Que a gente está aqui Frente parlamentar Em defesa do hip hop Rio de Janeiro Hip hop 50 anos Construção nacional Carta de intenções Da frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop O hip hop Está vivendo um momento histórico Na comemoração Dos seus 50 anos de cultura E está promovendo Uma articulação nacional Com o apoio interministerial Para promover iniciativas Do hip hop Alinhada com as diretrizes Das políticas públicas nacionais Em consonância Com essa articulação nacional Os artistas e coletivos Do Rio de Janeiro Se organizaram Em um grupo de trabalho Do RJ Para a construção nacional Da cultura hip hop Representando essa articulação Em todo o estado Nossas proposições Para a frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Se baseiam em linhas gerais De atuação Com o objetivo De que parlamentares Que componham A frente parlamentar Assumam publicamente O compromisso Com as nossas diretrizes Da sociedade civil 1 A frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Reconhece como legítima A articulação do GTRJ A construção nacional Formado pela sociedade civil Através de artistas E coletivos De todo o estado Ou seja Nós que estamos aqui presentes 2 O GTRJ A construção nacional Da cultura hip hop Apoia e legitima A construção Da frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop 3 A frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Se compromete Se compromete em disponibilizar Dentro de suas possibilidades De articulação Com outros poderes do estado E setores da sociedade Suporte técnico E financeiro Para as ações coletivas Do GT A nível da realização Das metas E objetivos Da articulação nacional A frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Terá como objetivo Promover iniciativas Envolvendo hip hop Sempre em consonância E alinhados Com objetivos Do GTRJ A construção nacional Sempre caminhando Em parceria Galera 5 A frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Se compromete A buscar Espaços institucionais Para a representatividade Do movimento hip hop Como recortes em editais E auxílio Na captação de recursos 6 A frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Se compromete A estimular As ações do hip hop Em todo o estado Do Rio de Janeiro Priorizando também As cidades do interior 7 A frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Se compromete A articular e lutar Nas formas que couberem Ao poder legislativo Para garantia De suporte técnico E institucional Para o projeto Do museu Memorial Do hip hop Rio de Janeiro 8 Os parlamentares Membros efetivos Da frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Se comprometem A articular E propor Nas discussões Legislativas Do orçamento do estado Investimentos Nas mais diversas Vertentes Da cultura hip hop 9 Os parlamentares Membros efetivos Da frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Se comprometem A agir conjuntamente Na articulação Com os poderes De todos os 92 municípios Para promover A aprovação De projetos de lei Específicos Para a cultura hip hop Em âmbitos municipais Dez Dez A frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Se compromete A articular A legitimidade Das ações Do hip hop Com as mais diversas Instituições Buscando Desburocratizar As ações E eventos Da cultura hip hop Nas vias públicas Garantindo Segurança Dos organizadores E participantes Dos eventos Onze A frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Se compromete A auxiliar O movimento estadual A construir O fórum estadual Da cultura hip hop A ser realizado Anualmente Com o objetivo De discutir Entre o movimento E poderes do Estado A relação Entre o movimento hip hop E o poder público Doze Criação De premiação Do hip hop A ser entregue Anualmente Pelos representantes Da frente parlamentar Em defesa da cultura hip hop Com o objetivo De homenagear Os integrantes da cultura E articuladores Do movimento Através de políticas sociais Dentro do movimento hip hop No Estado do Rio de Janeiro Os homenageados Serão indicados Pelos representantes Da frente parlamentar E outras entidades Vinculadas A frente parlamentar Sejam parlamentares Ou grupos representantes Da sociedade civil Assinado GT Hip Hop Do Rio de Janeiro E vivo Hip Hop RJ Muito obrigada Não tem segredo Não tem segredo Se for a nossa cultura Como a nossa cultura Grita rife Hoppe rife Hoppe rife Se for a nossa cultura Como a nossa cultura Grita rife Hoppe rife Hoppe rife Hoppe rife Tem 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 É isso aí família Assinamos aqui Galera Estamos quase fechando aqui Vamos lá Acabamos de assinar Aqui a carta compromisso Eu assinei Enquanto presidenta Mas vou aqui também Ao longo desse mês Passar para os outros Deputados da frente Para que a gente Tenha essa legitimidade Família Vamos juntar aqui Para a foto Vem para cá Vem geral para cá Vem para cá Enquanto a família Está vindo Gente Vamos só anunciar aqui Roda de Olaria Está na casa Roda do Meia Está na casa Roda Marginal Está na casa Roda Cultural Do Barreto Niterói Está na casa Ponto de Luz Teresópolis Está na casa Roda Cultural Da CDD Coletivo Coletivo Urbano Buziano Está na casa Isso aí Compromisso Batalha da Foice De Itaboraí Batalha do Raul Cortez De Caxias Rap Vírus Rap Vírus Está na casa Batalha da Glacial Santa Cruz O Noeste Batalha dos Patins Está na casa Vem Chega mais Os artistas MC Angola Pilar Está na casa Aila está na casa Vem geral Aqui para a foto Vambora Família Vambora